Você está ao vivo? Oi, gente! Boa tarde! Cá estamos nós aqui para fazer essa live maravilhosa com a nossa convidada maravilhosa, Kelly Canedo. Vamos ver aqui quem é que já está presente. Tem uma pessoa presente. Vamos colocar os enxergantes. Maria Santos, boa tarde. Boa tarde, Maria Santos. Seja bem-vinda à nossa live, querida. Maria. Dona Maria. Maria também está sempre nas lives, né, Maria? Está ouvindo um barulhinho aí, tá? Vocês estão ouvindo, assim, de uma serrinha, alguma coisa? É, mas bem longe. Bem longe? Bem longe? Isso aí é um fator externo que eu não posso interferir. Isso aí não posso, não. Ai, não posso, gente. Então, eu quero agradecer a Deus, né, como eu sempre faço, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui fazendo lives, conhecendo pessoas, compartilhando conhecimentos, porque é muito importante nessa fase que a gente está passando. A gente que sabe um pouquinho, que a gente que pesquisa, que estuda, dividir com os coleguinhas, né? Então, a gente faz isso. A gente que tem canais no YouTube. Quero agradecer também aquelas pessoas que estão se inscrevendo, né? Aos que já se inscreveram, as pessoas que estão fazendo o Pix, colaborando com o canal. E vou informar que a chave Pix, para aqueles que também quiserem colaborar, é o rosianedias, ressoar, arroba, gmail, ponto com. Gente, hoje nós estamos com a convidada Keryn Canedo, que ela possui um canal no YouTube, também chamado Keryn Canedo, né? Que tem vídeos incríveis em que ela conta fatos da vida dela, ela conta toda a caminhada, a jornada espiritual dela, de despertar de consciência, e que é um canal, assim, que a gente fica viciada. Eu estava conversando com ela antes de entrar, que eu vou dormir ouvindo os vídeos de Keryn. Eu acho, assim, Mara, aí eu pego no sono, aí da metade para o final, aí meu espírito já aprende, né? Faz a apreensão do conteúdo. Então, vou apresentar a Keryn para vocês. A Keryn reside na Suíça, é psicóloga, pedagoga, terapeuta de alinhamento, casada e mãe de dois filhos. Então, terapeuta de alinhamento, vou até fazer um adendo aqui. Hoje ela me alinhou, assim, eu estava ainda deitada de manhã bem cedo, com problema na coluna e ela me alinhou. Eu recomendo essa terapia de Keryn, porque ela colocou tudo no lugar, gente. Incrível, incrível, incrível. Agradeço de coração, Keryn. Mas eu nem te falei, né? Eu nem tinha te contado. Não me contou, não me contou, mas como a gente já conhece as energias, quando está havendo a troca de energia, eu senti a energia e sabia que Keryn estava me ajudando nesse sentido. Então, boa tarde, meu amor. Estou muito feliz. Eu também, estou muito feliz. Você aqui no nosso canal, a gente já tinha combinado uma vez e não deu certo, né? Questão de data. Ah, foi, foi, verdade. Foi, aí a gente mudou agora para essa data. É. E hoje nós vamos conversar sobre tudo. Eu fiz um roteiro, como tu sabes, mas eu não sei como é que vai ser essa conversa. A gente vai deixar rolar. É, gente, ela é tão perfeccionista que ela me mandou um roteirão e eu falei, ai, Rosane, eu nem vou olhar para não ficar ansiosa. Para ficar tudo certinho. Deixa eu botar aqui nossos convidados chegando. Ai, minha aluna. Frambones. Olha, Frambones. Boa tarde, Fran. Seja bem-vinda. Marilene Santana. Oi, Marilene. Bem-vinda, meu amor. Janete Lima. Mais uma aluna. Boa tarde. Maria Santos. Oi, Frambones. Te conheci ontem, já sou sua fã. Eu também conheci na live aí com o Keurie. Já sou fã de Fran. Minha mãe também está aqui. Marilene. Olá, Keurie. Aqui, ó. Midori Kikunaga. Olá. É para a mãe? Seja bem-vinda, querida. Obrigada por nos presentear com essa filha linda aí. O universo agradece. Gratidão, Maria Frambones. Thanks, Doc. Boa noite. Arminda Silva. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live que a gente sempre faz, né? A gente que tem um canal assim, não é cansativo. A gente não reclama de nada. É, assim, uma energia muito boa. Desde a confecção de tudo, né? Dos cards, do texto que a gente faz o roteiro. É muito bom. É verdade. Então, Keurie, meu amor, vamos começar falando da sua pessoa. Eu sempre gosto de saber como é que as pessoas despertaram espiritualmente e na consciência. porque eu tive dois momentos distintos. Então, eu queria que tu falasse que essa tua vida é bastante agitada. Já aconteceu assim milhões de coisas aí na tua vida, experiências maravilhosas. E eu queria que tu me falasse como começou, como foi que tu se descobriu, assim, nesse caminho desde a tua infância. Fala aí pra gente. Bom, desde a minha infância... Olha, tem minha mãe aqui pra me comprovar tudo que eu vou falar. Ótimo. Minha infância já não foi uma infância, assim, muito parecida com as outras crianças, né? Eu acho que vocês podem até imaginar que uma educação japonesa é algo mais rígido, né? Então, assim, crianças japonesas são totalmente educadas, quietinhas, quase não dão risada, quase não falam. São totalmente, assim, submissas aos pais. E eu já fui totalmente o contrário de uma criança japonesa. Por mais que a minha mãe, né, queria me educar ali, né, com rigidez, eu fugia. Eu, com três anos, já fugia. Minha mãe me levava na feira, né, assim, e ela piscava o olho, cadê a Kelly? A gente não tava mais lá. Tava numa barraca de pastel, sabe? Assim, se divertindo. Então, assim, eu, como criança, não fui aquele tipo de criança que os pais gostam de ter, né? Assim, pais que ainda não são despertos, uma criança igual eu fui, que eu fui hiperativa, né? E as pessoas que não entendiam essa hiperatividade viam como danadice. Kelly é muito danada, né? A Kelly é uma capetinha, tudo. Então, assim, pra minha mãe, que é japonesa, e pra família toda, ter uma criança, assim, na família como eu, era, assim, uma coisa assustadora, né? Então, assim, ninguém conseguia compreender o porquê que eu era, assim, hiperativa, e ninguém sabia lidar com essa minha hiperatividade, né? Então, assim, eu já cresci, já sabendo que eu era... Não era muito aceita em todos os lugares, eu era diferente, mas a única coisa que eu queria era ser livre, né? Eu sempre tive a alma muito livre. E eu sempre tive as minhas experiências com a espiritualidade, desde criança, né? Então, assim, eu via seres, eu via pessoas dentro de casa. Então, assim, às vezes, quando eu voltava da escola, eu via do lado da minha casa dois seres enormes, assim, na frente da minha casa. Eu ia embora, olhava pra eles e ficava olhando pra eles, dando tchau. Então, assim, eu já... eu cresci com essas... vendo essas coisas, né? Só que eu sabia que eu não podia conversar com todo mundo sobre isso. Quem é que ia acreditar em mim, né? Então, foi uma coisa, assim, que eu sempre fui vendo calada, né? Eu não conversava com ninguém. E sobre as minhas projeções astrais, que eu também sempre tive, desde criança, né? Às vezes, eu tentava conversar, mas a Kelly é louca, né? A Kelly é hiperativa, imagina, é coisa, invenção da cabeça dela. Então, assim, eu procurava já não conversar tanto com as pessoas sobre as minhas experiências espirituais, né? Então, aí eu fui crescendo, assim, e eu acho que, como todas as crianças, tentam se adaptar a uma sociedade, se adaptar na escola, se adaptar em todos os lugares, porque elas querem ser aceitas e serem amadas, né? Por eu ter sido uma criança, assim, tão diferente na família, e não era aceita por muitas pessoas, por ser hiperativa, então eu já me senti uma criança rejeitada, desde pequenininha. E por ter esse complexo de rejeição, eu tentava compensar em boas notas na escola, em me sobressair em algumas outras coisas, em alguns outros aspectos da minha vida, para ser amada, para me sentir amada e aceita, né? Então, eu sempre tive que confrontar com essas coisas. Mas, assim, desde nova, sempre ligada com a espiritualidade, então, desde cedo, eu já fui para a igreja sozinha, eu ia sozinha para a igreja. Com 16 anos, eu comecei a fazer um curso para a conselheira, e eu já comecei a trabalhar em um leprosário. Então, eu ia de domingos nos leprosários, que tinha lá em São Paulo, um leprosário enorme, e lá eu cantava com as pessoas, eu dava conselhos, eu ficava lá com eles a tarde de domingo todinha, né? Então, assim, desde novinha, eu já estou nesse caminho com trabalhos sociais, né? Então, assim, fui fazendo um curso atrás do outro, que tinha a ver com o ensino, que tinha a ver com como cuidar da alma de alguém, do coração de alguém, né? Então, eu sempre estive escutando e repassando algum conhecimento que pudesse ajudar a pessoa na alma dela, no coração dela. Então, esse foi o meu caminho. Fui crescendo nesse caminho, né? Mas, assim, a história é longa, acho que vai vir mais perguntas, né? Mas, assim, a minha infância foi uma infância bem diferente. Eu tive uma adolescência bem conturbada mesmo, porque eu não me entendia com todas as coisas que aconteciam, né? Eu me achava, assim, totalmente incompreendida pelas pessoas, mas, mesmo assim, eu tentava procurar espiritualidade de alguma maneira, e é por isso que eu caí dentro de uma igreja, que era o lugar onde eu me sentia mais próxima de Deus, mais próxima da espiritualidade, né? Então, assim, sou grata por todo o caminho que eu percorri, que me fez a pessoa que eu sou hoje, né? Que lindo, né? A gente vê que a gente já vem de criança, assim, dotada de gostar, sei lá, desses assuntos da espiritualidade, ou da rebeldia. Eu sempre fui rebelde. Minha irmã e mamãe dizem assim, Rosiane, tu não era gente, Rosiane, tu não era gente. Eu me lembro, eu me lembro. Mamãe queria me bater, eu era tanto na mãe, só que vivia querendo me bater. Aí, o que eu fazia? Eu corria pro meio da rua, a gente morava no interior, e eu saía de casa, ficava no meio da rua. E ela dizia, entra, Rosiane. Entra, eu entro nada, a senhora quer me bater, não vou entrar. Eu sempre fui assim. Eu não era gente, eu sei. Eu não sei qual foi o planeta que eu vi, que me jogava. Manda essa louca pra terra, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui. Não, assim, é... Bom, minha mãe tá aqui pra comprovar, eu sempre fui uma criança hiperativa. Hiperativa, assim, de não conseguir ficar parada num lugar sentado. Eu sempre tava fazendo algo. E é por isso que eu fugia sempre. Eu não gostava que me prendesse em algum lugar. Então, eu fugia até de maternal. Eu fugia de tudo, né? Assim, mas eu nunca fui uma criança desobediente, eu nunca caí no chão me esperneando, eu nunca respondi minha mãe. Então, assim, a minha mãe me batia porque eu era hiperativa, mas não porque eu ficava respondendo ela, assim, né? Ela pode até falar. Mas, assim, eu era danada mesmo, assim, de fugir, de querer sair, né? Às vezes, ela queria me bater no fundo do quintal da nossa casa, tinha um pé de goiaba bem alto, né? Você subia. Eu subia, e eu sempre magra, né? Bem magrinha, eu subia lá no último galho e ela ficava embaixo mandando eu descer. Eu dizia que não. Aí, um belo dia, ela teve a ideia de comprar, assim, no interior, tem aquele povo que vende aquelas varas bem grandes com uma vassoura na ponta pra vasculhar a casa, né? Aí, ela teve a ideia, assim, eu vou comprar e quando ela subir eu vou ficar cutucando. Eu subia e ela ficava me cutucando no pé de goiaba pra me descer, pra me bater. Eu sei, cara, eu sei. E hoje eu sou, assim, porque não era pra aquilo, né? Não era pra rever o dia, não era... Era pra seguir, pra ajudar as pessoas. Hoje eu sou totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Ah, com certeza. É muito lindo isso. É muito lindo. É, porque a gente fica, assim, nessa... Por exemplo, até hoje eu tenho um pouquinho dessa hiperatividade em mim, mas a gente aprende a equilibrar. Por quê? Quando a gente é muito hiperativa, é porque a gente tem muita criatividade. Então, pra uma criança hiperativa, a melhor coisa é matricular em vários cursos. E meus pais fizeram isso comigo. Então, eu era matriculada em todos os cursos que você pode imaginar. Segunda, sábado. Ocupar a mente. Sábado o dia inteiro era escola de inglês. Das oito da manhã às quatro da tarde. Então, assim, eu nunca... Eu nunca tinha, assim, tempos muito livres, né? Eu sei. Mas isso foi a melhor coisa que meus pais fizeram comigo. Então, hoje eu já tô, assim, mais equilibrada porque eu sei usar essa energia nas minhas criatividades, nos meus projetos. Mas quando os pais não entendem por que a criança é dessa maneira, aí vai bater, vai ficar bravo, vai xingar a criança, né? E é o que acontece com a maioria das crianças. Mas as que estão nascendo agora, depois de dois mil, tem muita criança hiperativa aí. Só que as pessoas dão remédio ao invés de incentivar as crianças. Exato. Né? Falta de conhecimento. Então, assim, eu trabalhei com criança, eu sei como é que é isso, é muito triste, né? É, realmente. E eu gostava muito de ler, de desenhar. Eu tinha muita energia. Até hoje, até hoje, minha mente, ela é 24 horas, assim, criando, criando coisa, criando coisa. Eu senti hoje, é. Senti tudinho, fiquei até cansada porque eu sentia somente. É, é. Ainda hoje eu sou assim. Aí eu vou criar, vou criar os cards das lives, eu vou redigir. Teve um amigo que fez, que fez live comigo. Rosiane, eu nunca vi uma pessoa assim como tu. Tu tem card pra entrada, card pra saída, card não sei pra quê. Mas eu tenho que botar isso pra fora. E faz bem. Preciso fazer isso, senão eu enlouqueço. Sim, isso faz muito bem. Isso equilibra a nossa energia, né? Porque a gente tem tanta energia que se a gente não souber filtrar elas, a gente explode. A gente tem um desequilíbrio emocional, né? E fica doente. Então é muito importante entender tudo isso, né? E esse teu, o teu canal, assim, como é que foi o surgimento dele? Foi uma inspiração? Ah, tu acordou e disse, ah, eu vou criar um canal ou foi assim, tipo num pancadão? O meu foi num pancadão, né? Foi uma consequência do meu despertar. Eu me imaginei fazendo isso. Aí com o despertar, eu fui direcionada pra cá, pra criar um canal. Tu também foi assim ou foi... Não, eu não tinha nem ideia de fazer um canal no YouTube, mas eu comecei a trabalhar com marketing multinível. Nossa, isso aí foi até uma história que me colocou nesse caminho onde eu estou hoje. Foi o marketing multinível. Fiquei por dois anos nessa fase de marketing multinível, mas eu entendo agora que foi só um preparo pra mim entrar no YouTube. Então, assim, eu lembro que eu fiz uma... Eu entrei no marketing multinível em questão de um mês. Eu estava com uma equipe enorme. Foi um milagre que aconteceu na minha vida, né? Meu marido até falou, ah, nem entro nessas coisas, você não vai conseguir, né? E quando alguém fala pra mim que eu não vou conseguir uma coisa, Rosiane, parece que ativa alguma coisa dentro de mim que eu falo assim, eu vou provar. Agora é que eu vou provar. E em um mês, eu consegui atingir um nível nessa empresa, assim, que todo mundo ficou assustado, né? E eu lembro que eu fiz, eu fazia vídeos pra poder ensinar a minha equipe como trabalhar e conseguir o mesmo que eu estava alcançando. E eu coloquei no YouTube, mas era privado pros alunos da equipe, né? Só que um vídeo que eu postei lá ficou em aberto, eu esqueci de colocar num listado, no privado, né? E esse vídeo, teve mais de 5 mil visualizações em questão de duas semanas. Então aí eu falei... Tu esquecestes, né? Foi. Fizeram tu esquecer. Foi, porque assim, hoje eu tinha uns 10, 15 vídeos lá, numa pastinha, que era só pra o pessoal daqui, que era coisa do trabalho que eu postava lá, ensinando eles a minha tática, sabe? Pra conseguir o que todo mundo quer. E esse vídeo foi assim, teve tanta visualização que eu falei, nossa, por que eu não abro, né? Por que que eu não falo pra todo mundo? Por que que eu não ensino todo mundo? Aí eu comecei, tudo que eu ensinava pra minha equipe, eu ensinava pra todo mundo em aberto. Eu falei assim, não precisa ter segredo. E foi assim que começou meu canal. Só que, mesmo dentro do marketing multinível, eu comecei a fazer cursos, por exemplo, com o Bobby Proctor. Bobby Proctor é o pai do Mindset. Ele trabalha só com a mente. fiz um curso com ele, aí eu já colocava vídeos pra minha equipe, colocava vídeos no YouTube sobre o que eu aprendia de Mindset. Aí depois fui fazendo um curso com o doutor Joe Dispenza, que eu aprendi sobre física quântica, né? Que somos criadores da nossa vida. Então, assim, cada curso que eu ia fazendo, eu pegava os conteúdos e fazia vídeos pro meu canal. E foi assim que o canal começou a crescer, na verdade. Mas, assim, realmente eu não tinha ideia de fazer um canal no YouTube. Eu sempre trabalhei com o Facebook. Era só o Facebook que eu trabalhava. Tudo que eu construí na minha vida foi com o Facebook. Então, assim, o YouTube foi uma consequência e foi uma linda consequência. Nada é por acaso. É. É interessante como a gente vai sendo empurrada, direcionada. A gente nem imagina que as coisas vão acontecendo com um objetivo, né? É. E mais na frente, a gente acaba A gente entende, né? Entende. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a tua mãe, né? Midori Kiko Naga. Deixa eu ver. Quem mais aqui? Marilene Santana. Olá, Keren. Framboni. Gratidão, Maria. Midori Kiko Naga. Ansiosa. Tu? A minha mãe tá ansiosa. Ah, então... Minda Silva, boa noite. Ah, Mildred. Minha luna também amigou, né? Mildred. Umas bonequinhas de coração. Midori Kiko Naga. Eu fui dependente de Azefam por 13 anos para acalmar meus nervos. da filha hiperativa que ela tinha. Ah, tá. Entendi. Por isso que eu falo. Para pais que não entendem, ter uma criança hiperativa é algo, assim, difícil. Então, assim, hoje eu entendo a minha mãe, né? De tudo que ela passou com uma criança como eu. Porque eu já nasci quase falando, já. Eu fui uma criança que eu já nasci falando e eu falava coisas, assim, que as pessoas ficavam de boca aberta, sabe? Com dois anos, eu já ia no mercado enquanto minha mãe estava lá empacotando as coisas. Eu já estava falando com a mulher da caixa, um monte de coisa. Então, assim, eu sei que não é fácil ser mãe de criança hiperativa. E minha mãe tomou durante três anos calmante por minha causa. Minha filha, não posso nem contar minhas apresentadas aqui porque não posso, não. Eu só vou contar só para ti fora do vídeo. Porque eu, gente do céu, vou te contar. Mildred. Oi, queridas. Oi, queridas. Seja bem-vinda. É, te juro. Te juro. Não tem a ovelha negra, né? Sempre tem uma ovelha negra que é aquela rebelde, aquela que é da resistência. Aqui de casa sou eu. Diz que é a do meio. Eu sou a do meio. Eu estou me encaixando, assim, na regra. Eu quero me ter uma... Não, pode falar. Eu queria falar, assim, que, bom, minha mãe teve nessa... Teve uma filha hiperativa que foi eu, mas aí nasceu a minha irmã que é totalmente o contrário de mim. Então, assim, né? Para dar uma equilibrada lá em casa. São duas irmãs? São duas filhas? É, é. Mas é, eu e minha irmã somos como sol e lua. Totalmente diferente uma da outra. Mas a gente se completa. É. Aquilo, nós somos três mulheres, eu sou a do meio. Mas é só eu que sou assim. Assim. Sério. E desperta, que gosta de espiritualidade. Aham. Entendeu? Daqui de casa sou eu mesmo. Ah, que bom. Toda família precisa de uma criança assim, né? É. Senão fica muito chato a família. Isso, exatamente. Tem que ter emoção, né? A gente tem que crescer com emoção. É, pois é. A vida é uma aventura, tem que ser emocionante, né? Minha mãe tá dizendo aqui, olha, andou com nove meses e em um ano já falava. Mas assim, tipo, eu falava mesmo, eu contava histórias e ficava tentando convencer as pessoas de muitas coisas. E quebra, mas a gente, assim, ó, eu não te conheço, né? Eu tô te conhecendo agora, mas eu sinto, assim, que tu é bem agitada mesmo. Ah, eu sou bem assim. Eu sinto energia, sabe? É por isso que a gente se conheceu. É, ressoou, né? Ressoou, ressoou. E eu te conheci no dia da live com o Jordelê, né? Ah, foi muito legal. Comentaste lá. Interessante, interessante esse nosso encontro. Muito bacana. Nada acontece por acaso. É tudo já programadinho, né? Sim, sim. Parece que é um acidente, assim, mas é tudo programadinho. É, é. Tem uma frase que diz assim, né? Quem não encontra o seu propósito pela... Quem não encontra o seu propósito de vida pelo amor, encontra pela dor. Nesse teu trabalho aí, com pessoas, tem muitos casos, assim, desses encontros que as pessoas te procuram por conta disso? Ah, sim. Eu posso falar que 98% de todas as pessoas que me procuram é porque estão na dor, né? Então, são pessoas que já estão ali quase que no fundo do poço e não conseguem mais sair do fundo do poço. Então, elas estendem a mão e aí elas procuram ajuda, né? Então, assim, a maioria das pessoas que me procuraram entraram nessa jornada de despertar pela dor. E foi o meu caso também. Eu comecei nessa jornada pela dor e não por amor, né? E quanto mais teimosa você é, mais forte a dor, né? Então, quanto mais você resiste, mais forte a dor. E eu tenho sim. E um dos casos, assim, mais fortes de pessoas que me procuram é a depressão. Sim. Pessoas depressivas. Eu tive muitos casos de pessoas que queriam tirar a vida e antes de tirar a vida ou viram um vídeo meu ou leram uma postagem minha, né? Ou, de repente, eu fui live e falei alguma coisa. Então, assim, eu tenho, assim, bastante pessoas que contam essas experiências, né? Que já estavam ali quase tirando a sua vida. É verdade. Eu vejo nos comentários aqui dos vídeos do canal as pessoas agradecem, né? Pelas mensagens. Porque esse é o nosso propósito. O propósito do nosso trabalho é levar essa luz. Porque, às vezes, uma palavra de uma pessoa que está pensando em tirar a sua vida do que ela escuta no teu vídeo, no meu, muda totalmente de plano. Com certeza, é. Porque a gente está aqui, a gente... Bom, eu sou assim, né? As pessoas que me veem no vídeo é a mesma coisa que está vivendo comigo. Porque da maneira que eu sou aqui na frente da câmera eu também sou em qualquer lugar, né? Em todos os lugares. Então, as pessoas, elas acabam sentindo que eu realmente sou assim. Que eu sou uma pessoa muito alegre. Eu vivo essa alegria, sabe? Eu não só falo da alegria. E as pessoas acabam falando assim, poxa, se ela consegue, então eu tenho que conseguir também, né? Então, esse é o nosso trabalho. Não está aqui para mudar as pessoas, mas para inspirar as pessoas de que elas também podem, né? Chegar nesse nível de alegria, de paz, de amor. Isso é o mais bonito do nosso trabalho, né? Inspirar e encorajá-las nessa caminhada tão dura que a gente está atravessando, né? É. A gente não pode perder a esperança e nem o ânimo. Tem dias que a gente acorda. Tem dias que eu acordo desanimado. Não vou mentir. Ah, mas isso é normal. É. Aí a gente, né? Mas eu sempre falo assim, as pessoas que elas são despertas, elas podem até de vez em quando acordar, assim, querendo ficar na cama. Mas uma pessoa quando é desperta, ela não piscar de olhos, ela fala, não, o que eu estou fazendo? Sim. Qual é o sentido da vida? Então, assim, a gente passa, assim, pelos bocadinhos ali tristes de vez em quando, mas a gente sabe levantar rapidinho, né? Essa é a diferença. Porque dá um start na gente. Epa, isso não me pertence. Essa não sou eu. Eu não sou assim. Assim que eu digo. É isso, é isso. Eu vou levantar, levantar. É entender o que somos, né? Quando a gente entende o que a gente é, a gente não deixa essas situações abaixarem a nossa frequência, né? Exato. Eu não sou triste, eu não sou uma pessoa para baixo. Muito pelo contrário. Aqui, tua mãe já botei, né? Andou com nove meses e um ano já... Eu li assim, e um anjo já falava. Eu digo, ah, meu Deus, ela era um anjo. Um anjinho de candura. Ah, eu era um anjinho, mas bem antigo. Aqueles bem barroquinhos. E me fala aí, assim, do teu curso também, coisas interessantes que acontecem no teu curso com as pessoas. Propósito, assim, as pessoas chegam sem propósito nenhum, né? A gente está encontrando muito. Pessoas perdidas, gente que já tem até profissão, já estabilizada, ganhando bem, mas não estou feliz. Estou feliz. Entendeu? Bom, assim, tem dois tipos de grupos, né? Que vem fazer o meu curso. Tem aquele, o grupo que faz o curso e simplesmente ingere lá um monte de informação, tem lá o conhecimento, mas não muda nada. Continua fazendo as mesmas coisas, né? E, assim, daí depois fala, ah, eu aprendi tudo isso, mas não entendeu e não coloca em prática. Então, continua na mesa. E tem o segundo grupo, que é aquele grupo lá que já começa e no segundo dia fala, ah, nossa, nossa, está caindo tanta ficha. Aí no terceiro dia já me escreve, Kellen, nossa, já comecei a mudar tanta coisa na minha vida. Aí em uma semana, ela percebe que tudo começou a mudar na vida dela. Mas, assim, não é que o curso faz milagre, mas é a pessoa, ela ingere o conhecimento e coloca na mesma hora em prática aquilo que está aprendendo, né? Então, assim, o meu curso, ele tem esses dois tipos de grupos, né? Que eu sempre falo, é muito visível quem é que está colocando em prática e quem só comprou o vídeo porque, sei lá, fala assim, nossa, eu estou vendo aquela mulher lá que está alcançando tanta coisa na vida dela, né? Porque eu tive pessoas que, nossa, alcançaram o nível da vida, não só na saúde, mas financeiro também, mudaram completamente sua vida. Né? Então, acho que as pessoas, às vezes, falam, eu também quero mesmo, vou fazer esse curso, mas faz o curso e não pratica, né? Então, assim, eu vejo muito essa diferença. Então, assim, é um curso de autoconhecimento e fazer curso de autoconhecimento, Rosiane, eu não sei se você já passou por isso, mas o autoconhecimento, ele dói muito. Porque você tem que lidar com a verdade e a verdade é uma coisa que você não quer escutar quando você não está desperta, né? Então, é aquele negócio de você se olhar no espelho e você ver quem você realmente é, todas as suas sombras, o seu lado negativo, né? Saber que você é, de vez em quando, mesquinha, você é egoísta, você é má de vez em quando, por mais que você não acredita que você seja. Então, assim, esse curso de autoconhecimento, por exemplo, o meu curso, ele já começa já no primeiro dia com exercícios muito profundos de você ter que voltar na sua infância, né? Escrever tudo como é que foi a sua infância, relembrar de coisas que você não gosta para curar essa situação, é voltar na criança interior e saber cuidar dela. Então, são coisas que as pessoas não gostam de fazer, dá muito trabalho esse autoconhecimento, elas preferem, assim, que a gente dê para elas o peixe para elas comerem, mas elas não querem pescar, né? Então, o meu curso é assim, quem começa o meu curso vai receber ali a didática de como ir pescar, né? O método de como pescar um peixe bonitinho. Mas aí, é, está nas mãos dela se ela vai querer pescar ou se ela vai deixar lá o anzol e vai embora, né? Para que pesquem para ela. Então, é um curso... Exato. As pessoas, elas estão muito imediatistas, elas querem comprar um curso, às vezes, elas nem querem, né? Ou elas vão pela onda, ou então, não é o momento, não é o momento dela fazer aquele curso, pode ser também, né? Porque ela desiste, ela acaba desistindo, aquilo não vai ressoando, né? Na alma dela. Eu penso assim também. É uma falta de coragem, porque como eu falei, o autoconhecimento, você precisa de coragem para passar por um curso de autoconhecimento, né? E coragem de olhar para você mesmo, porque isso é o mais difícil. E a outra, é a falta de amor próprio, né? Então, assim, o momento, eu acho que o momento somos nós que decidimos, porque o relógio está tocando para todo mundo, não é só para um e para o outro. O relógio está tocando agora para todo mundo, então, assim, é uma escolha, eu quero despertar ou eu quero continuar dormindo, né? Então, é isso que eu vejo muito. Mas não é fácil, eu falo para todo mundo que compra os meus cursos, não prometo para você que é fácil, porque não é fácil a gente passar por essa jornada, mas vale a pena. É a reforma íntima, que ninguém quer fazer, ninguém quer entrar dentro de si, conhecer suas sombras, como você está falando aí. É, mas querem os milagres, querem os milagres. Sim, aí sim, aí sim, É isso que elas querem, um exercício novo. É como assim, cruzar o braço, né? Vamos esperar a árvore dar dinheiro, vamos esperar a árvore dar frutos, mas ninguém quer ir lá e cultivar, e dar aguinha, né? Elas querem só assim, aquele, aquele, vídeozinho para tu ficar ouvindo, olha, tu só precisa ouvir, precisa fazer mais nada. Não, querido, tu tem que ouvir e praticar, não é só isso não, né? É, fé sem obras é morta, né? Exatamente, exatamente. E deixa eu te perguntar outra coisa, é, a respeito das tuas projeções, vamos falar um pouco das tuas projeções, quando elas se iniciaram, tu lembra? Sim. Ah, sim, assim, quando eu era bem pequenininha, né? pelas lembranças que eu tenho, assim, com três anos eu já falava sobre isso, né? É, com três anos, eu já vi um monte de coisas, e assim, eu tenho lembranças muito claras de quando minha irmã já estava lá, né? E eu saía do meu corpo e ficava brincando com a minha irmã, porque a minha mãe tinha medo que eu brincava com a minha irmã, porque eu só fazia danadice com a minha irmã, né? Tipo assim, eu carregava ela no colo com quatro anos e deixava ela cair no chão. De propósito? Não, não de propósito, é que ela é pesada, né? Pra mim, de quatro anos. Pegava do berço, queria tirar e pum! Aí minha mãe se escutava o barulho da minha irmã caindo no chão. Então, assim, eu nunca podia chegar perto da minha irmã, então, enquanto eu estava na projeção astral, eu lembro de eu ir lá querer brincar com a minha irmã, mas ela não me sentia, né? Então, eu lembro dessas coisas, eu lembro de eu conversando com outros seres, quando eu era pequenininha, né? em projeção astral, e eu ficava observando meu corpo saindo, eu brincava. O meu corpo saía, aí voltava de novo, aí saía, voltava de novo. Eu fazia meu braço crescer e ficar mais curto de novo. Então, assim, eu, quando criança, eu ficava só brincando com essas coisas, né? Isso fazia parte da minha vida. Já estava treinando, né? Assim, a... É, mas sem entendimento, eu não sabia o que era isso, né? Eu lembro que eu contava pra minha mãe o que eu sentia, ela sabe que eu contava pra ela, mas assim, das coisas que eu via, assim, as pessoas achavam, é sonho, essa menina é muito criativa, eu tenho muita imaginação, né? Mas assim, os sintomas que eu tinha de sair do corpo, assim, eu contava pra minha mãe. O que eu me lembro, eu tinha 14 anos, eu até já contei em algum vídeo, a minha irmã estava assistindo o Sessão da Tarde, faz tempo isso, ainda tinha Sessão da Tarde, acho que era uma sexta-feira, e ela assistindo televisão, acho que a gente tinha ido pra praia, e eu fui deitar, né? Dar uma cochilada, que eu estava, peguei muito sol, fui deitar na... no quarto, ficava bem ao lado da sala, e eu ouvia, eu deitada na cama, eu ouvia a voz dos personagens, que ela estava assistindo lá, eu estava escutando a televisão, mas eu dei uma cochilada, eu sei que de repente saiu do espelho da cama, a cama era preta, era preta, uma madeira preta, foi saindo do espelho da cama um braço negro, na cor negra, só que ele não era completo, ele vinha só mais um, assim, até aqui do cotovelo, até aqui, esse parte do antebraço, para a mão não tinha, era só um cotoco de braço, aí ele foi saindo sorrateiramente do espelho da cama, e eu deitada, e eu só acompanhando aquele braço com o olho, assim, né, olhando para o lado, assim, aí ele veio bem devagarzinho, aí ele atracou aqui no meu pescoço, aí eu fiquei me debatendo, me debatendo, e eu querendo chamar minha irmã, porque eu estava sem conseguir respirar, e eu ouvindo a televisão, e ali foi um, acho que desacoplei, assim, um pouco, né, eu não acho, porque na minha cabeça, foi uma paralisia, na verdade, que você teve. É, exatamente, exatamente. É, isso aconteceu muito comigo enquanto eu estava na igreja evangélica, porque ali eu tive, eu criei um trauma de projeção astral, quando eu fui para a igreja evangélica, porque eu fui contar as experiências que eu tinha, e foi um monte de gente orar na minha cabeça, e expulsar demônio, falando que isso era coisa demoníaca, que eu não podia fazer essas coisas, né, que quem fazia isso são pessoas possuídas, então, nossa, expulsaram de mim pombagira, eu lembro que ficavam falando, pombagira sai dela, não sei o que, então, assim, eu criei um trauma, e eu nunca mais quis fazer projeção astral, né, e eu lembro que eu tinha muita paralisia nessa época, porque como eu ficava resistindo e não saía do corpo, eu ficava com a paralisia, então eu ficava com falta de ar, eu sentia um peso no meu peito, assim, o tempo todo, né, e isso é quando a gente resiste, na verdade, à projeção, né, e a gente acaba tendo, vendo monstros, na verdade, quando a gente tem a paralisia, né, é uma coisa ruim. eu nem sabia o que era, pra mim foi aquela coisa saindo de trás da cama, nem questionei, nem questionei, não entendia nada, 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 você não conversou com ninguém sobre isso? Ah, a gente já falou, entrou no meu quarto, meu Deus, já tá, já tá aqui, é terrível, vou botar pra fora, não, deixa ela aí, que tá rodando ainda. Deixa ela aí, é pureza, isso é pureza. Deixa ela achar o jeito de sair. Pois é, mas eu, o que me marcou, que eu me lembro até hoje, e eu me, é só fechar o olho, assim, eu vejo a cena, incrível, como marca, né, essas projeções. essas paralisia, as projeções, são coisas muito claras, não é igual ao sonho, a projeção astral, você lembra de detalhes, por mais que você tenha tido uma projeção há 12, 13 anos atrás, você lembra de detalhes, quando é projeção, né, o sonho você vai esquecendo de vez em quando, mas projeção você nunca esquece, paralisia é a mesma coisa, né, mas a paralisia, o triste da paralisia, que as pessoas veem muito monstros, porque tá ali resistindo uma coisa que ela tem medo, né, então é, essa é a diferença. Eu assisti a um vídeo teu, e tu fala dos reptilianos, que eu tivesse contato com eles também, já foi recente, ou foi antes? Ah, isso foi em 2016, foi em 2016, foi assim, uma fase bem difícil na minha vida, tanto é que eu tinha acabado de ter um acidente de carro, fiquei três meses no hospital, né, fazendo a reabilitação, quase morri também nesse acidente, e foi assim, uma época da minha vida, onde eu tava passando por um monte de coisa, né, e era aquela transição de sair da igreja evangélica pro despertar, sabe, que você vai tendo aquele sentimento de que você tá fazendo uma coisa errada, ou que você tá pecando, porque a gente fala muito de pecado na igreja evangélica, né, e eu escutei muito de, quando eu saí da igreja, eu escutei muito de que eu era das trevas, e que ninguém da igreja ia falar comigo, porque eu estava indo pras trevas, e luzes, trevas não se misturam, então todo mundo ia me abandonar, e foi isso que todo mundo fez, o pastor da igreja nunca me ligou pra saber o porquê que eu saí da igreja, e eu era líder nessa igreja, né, era eu que fazia tudo na parte do louvor, cuidava dos jovens, então assim, a hora que eu me desliguei da igreja, eu fui chamada de pessoa das trevas, então assim, eu tinha uma coisa assim no meu coração muito ruim, eu tô pecando, eu tô pecando, eu tenho que voltar, o que eu tô fazendo, e aí começaram a acontecer muitas coisas na minha vida, muitas coisas, eu tive, em questão de dois anos, eu tive três acidentes de carro, então o primeiro foi o que me deixou no hospital, na reabilitação durante três meses, e aí nessa época também, eu quebrei o pé direito e o pé esquerdo, o pé direito foi tão ruim, que eu tive que colocar uma platina no meu pé, a operação, então assim, foi uma época que eu fiquei muito na cama, e aí eu ficava pensando, mas o que que tá acontecendo com a minha vida, alguma coisa tem que mudar aqui, e foi bem nessa época, que os repetilianos vieram me visitar, foi bem nessa época, eu senti que a minha frequência lá tava bem baixa, sabe assim, eu me sentia perdida, eu não sabia se eu tava fazendo certo ou errado, eu tava assim, totalmente triste comigo mesmo, porque eu achava assim, nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida, né, não tá fazendo mais sentido algum essa vida, e aí foi quando eles vieram me visitar, então assim, eu não falo que os repetilianos são maus, nunca, né, porque eu falo assim, cada um tem a sua missão, aí no universo, tá, então assim, eu não vejo eles como seres maus, mas eles têm os seus interesses, e eu lembro que, que quando eu tive a experiência com eles, eu, agora eu entendo que eu tava ressoando com a energia deles, né, então eles só se chegaram até a mim, porque eu estava como eles, e eles, eles vêm mesmo, e eles sugam a sua energia, eles te manipulam, e se eles percebem que você tá andando pelo mesmo caminho que eles, eles vão ali, arrumando a sua vida, pra maneira que eles querem, pro interesse deles, né, então foi três vezes que eu vi eles, entre 2016 e 2017, foram as únicas vezes. Tudo é uma questão de ressonância, né, você tá vibrando na mesma faixa, né, aí eles vão, eles vão se aproveitando, você vai fazendo parte da, da egrégora deles, né, é, é interessante isso. É, mas assim, naquela época eu não entendia, eu achava que era monstros, e na verdade, graças a eles, eu procurei uma coach espiritual, uma coach espiritual, que era, que era uma vidente, na verdade, e ela fazia, ela fazia um monte de terapias holísticas, e isso é uma coisa que eu, eu não queria fazer, porque eu achava que era pecado. Terapias holísticas, pra mim, eu ia fazer, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Mas eu procurei essa coach, porque eu queria entender quem eram esses monstros que eu vi três vezes. Quem eram eles? Por que eles estavam vindo me visitar? E aí foi quando ela me explicou que monstros não existem, existem seres, e se a gente ressoar com eles, eles vêm nos visitar, né, então assim, foi a partir daí que eu comecei a entender, né, que temos sim outros seres do nosso lado, porque pra igreja evangélica era uma coisa falar de extraterrestre, era uma coisa totalmente demoníaca, jamais, né, hoje em dia eu acho que tá um pouco mais diferente, eles estão mais abertos, mas naquela época era bem difícil, então foi essa coach espiritual que me abria um pouco os olhos, aí foi aí que eu comecei, comecei a trabalhar em mim, comecei a fazer cursos, né, foi em 2016. Por isso que essa frase é maravilhosa, eu sou apaixonada por ela, que é João 8, 32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né, gente, a gente ter o conhecimento das coisas é uma libertação, imagina tua cabeça, eu acho que tu era adolescente, não sei, assim, sendo tratada dessa forma, pecadora, como vai pro inferno, sei lá, imagina como é que tava tua consciência, tua cabeça, sem ter conhecimento de nada, isso é terrível, né, é, mas eu imagino que tenha sido o chacoalhão pra tu ir tomando esse rumo, né, porque foi, é assim que acontece com a gente. Então, assim, como eu já entendi agora quem são os repetilianos, eu falo assim, nossa, graças a eles, eu procurei uma coach espiritual, na verdade, dois, eu procurei uma mulher e um homem, coach espiritual, procurei os dois pra ver se os dois falam a mesma coisa, que eu ainda ficava meio em dúvida, né, e foi graças a eles, porque se eu não tivesse procurado esses coach espirituais, terapeutas holísticos, eu não teria aberto os meus olhos e ter tirado aquele peso das minhas costas, sabe, que eu não sou pecadora, né, eu não sou, eu não sou menor do que ninguém, eu sou tão valiosa quanto, né, então, foi aí que tudo começou a mudar na minha vida, foi aí que minha vida deu uma engrenada muito, muito rápida pelo lado espiritual, né, eu achava que eu já era totalmente espiritual, mas não era. Na verdade, eles foram instrumentos, aí, pra essa tua virada de chave, né? Sim, sim, eu sou muito grata, de verdade. Sim, sim, deixa eu colocar aqui. Mery Cardoso, oi, gratidão, oi, Meryinha, seja bem-vinda, querida. Mildred, eu conheço tudo isso, olha, isso é bom, porque a gente, mais um aqui pra, Rosem, Marilene Santana, Rosem, enquanto eu não comprar um sino, eu não, eu não sou cego, você me fez ter vontade de ter outro na minha casa, compra, minha filha, porque as beijaflores adoram. Maria Santos, não entendo nada, mas a projeção também pode ser uma influência, te mostram algo, para que você faça alguma coisa que um espírito mal intencionado te prejudique, faça com você, faz, é uma pergunta que ela fez, peraí, deixa eu ler direito, não entendo nada, mas a projeção também pode ser uma influência, te mostram algo, para que você faça alguma coisa que um espírito mal intencionado te prejudique, faça com você o que ele quer, você entendeste aí? A projeção, ela quer dizer assim, que é um instrumento de um espírito mal intencionado, que ele quer te prejudicar e fazer o que quiser contigo, você entende? Ela falou assim, entre parência e uma influência, mas a projeção também pode ser uma influência, o que a gente precisa entender é que projeção astral não é dom, projeção astral é uma coisa que todo mundo faz, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite ou não, você está projetando todas as vezes que seu corpo está dormindo, tá? A única diferença é que você, o que projeta é a sua consciência, tá? É a sua consciência que está projetando, mas a sua consciência vai projetar no lugar aonde o seu coração está, então se o seu coração está vibrando, emanando uma energia negativa, frequências baixas de tristeza, de dúvida, de medo, é exatamente ali onde você vai cair, tá? Agora se o seu coração está emanando gratidão, está vibrando na alegria, na paz, então você vai sempre projetar em lugares mais altos, então pessoas que projetam, que vão dormir ali triste, com mágoas recentemente, são pessoas que sempre vão cair no umbral, sempre vão cair onde tem espíritos obsessores, quem são os espíritos obsessores? São pessoas que já morreram e não conseguem sair daqui, né? Então você sempre vai encontrar essas pessoas que precisam da sua energia, que vão estar ali sugando toda a sua energia e sim te influenciando, eles podem sim te influenciar se você ressoar com a energia deles, tá? Porque nós somos médiums, nós estamos aqui no meio caminho, né? Entre matéria e céu, nós somos médiums, então eles precisam de nós, esses espíritos obsessores, somos nós que ajudamos eles, então eles aproveitam enquanto você tá projetando pra que você ajude ele a encontrar a luz novamente, né? Então assim, a projeção é pra todos, todos fazem, quer queira, quer não, mas depende de onde o seu coração está. Perfeito. Projeção é uma coisa biológica, né? Não é dom, não é... Ah, ela é especial porque ela projeta, não, faz parte da nossa... Todo mundo projeta. Formação biológica. Quando a gente dorme, né? Todos nós, quando dormimos, saímos do corpo, e vamos nos encontrar com aqueles espíritos afins. Sim, só que existem pessoas que já nasceram com essa habilidade um pouco mais aguçada, tá? É assim, é como se fossem crianças que já nasceram com o dom de vidência, com o dom da cláudia audiência, então pessoas já nasceram com essa habilidade que todos têm, todos têm, mas está ali um pouquinho desligado, tá? Então assim, eu nasci com essa habilidade muito ativada, muito aguçada, então essa é a diferença, mas todos nós projetamos, só que não lembramos, se não fazemos isso de forma consciente, a gente não se lembra do que estamos fazendo. E é na hora que a gente projeta que a nossa consciência tenha a chance de aprender, de se experienciar ali onde seu coração está, né? Então assim, as pessoas não se lembram, mas todas projetam. Exato. Olha, Daniel tá aqui. Daniel Guerra, maravilhosas. Ei, maravilhoso. Esses reptilianos estão principalmente nos governos e perseguindo no astral as sementes estelares. Ultimamente estão vindo cobrar acordos e dívidas antigas e recentes com eles. Exato. Exato. A gente está vendo aí. Marilene Santana, tem alguma receita para acabar com o medo? Tem. Voltar para o coração. Voltar para o coração através do autoconhecimento, saber quem é você e vibrar sempre na frequência da alegria, tá? Porque a pessoa não consegue sentir o amor se ela não sentir primeiro a alegria. É a alegria que vai puxar o amor, porque você já é o amor, né? Só que as pessoas estão tão afastadas do coração que o que ajuda a gente aqui no planeta Terra é a alegria. Então, você voltar para o seu coração, fazer o caminho de volta para a casa do pai, que é o coração, é o que vai fazer com que você não tenha mais medo. E o medo da projeção astral, né? Tem muita gente que tem medo da projeção astral, principalmente por causa desses assuntos de encontrar monstro. É o que eu falei, você só vai cair onde o seu coração está. Então, se você vibra o amor, você só vai estar em situações com muito amor, com muita luz e muita paz, né? E quem consegue projetar e sente tanto amor assim vai aprender uma outra coisa, que é a doença da humanidade. É por isso que o planeta está desse jeito que está. É o medo de morrer. A projeção ensina a pessoa que morte não existe, né? E todo mundo tem medo só porque tem medo da morte, porque não sabe o que é morte. Então, a projeção astral consciente é a cura do seu medo. Essa é a verdade. É verdade. Nos ensinaram, nos ensinaram, né? A cultura, a igreja, a igreja católica, que a morte existe. Sim. Que morreu, acabou. Exatamente. O povo está com medo. Aí não entende quando alguém parte, acha que é injustiça, né? Não entende os desencarnes que estão tendo, acha também que é injustiça. E tudo já foi programado, porque morte não existe. A gente tem um acordo, um acordo para ficar aqui, um acordo muito provisório, como se fosse uma reguinha. A gente nasce com uma régua e cada pontinho da reguinha é um dia nosso, que é um dia menos, né? E a gente assinou esse contrato. O tempo que a gente vai ficar aqui, o que vamos aprender, o que não vamos aprender. Então, quando a gente aprende a projetar consciente, a gente sabe que morte não existe. E aí acaba o medo. E aí você sabe que, nossa, eu vou ter medo do quê se morte não existe, né? Não é? Exatamente. É aí que é paz, vem. E a gente, quando é criança, apaga a luz. Quando eu era criança, a gente morava no interior, no interior aquelas casas, tem um corredor que vai lá no quintal. Aí o maior apagava a luz e os menores vinham correndo, se acabando naquela escuridão. Quer dizer, já nos ensina o medo. é ensinado, o medo é ensinado. É, o medo é ensinado. Me lembro, me lembro disso aí. Mas eu tinha muito medo porque eu gostava muito de filme de terror, né? Então, assim, eu gostava daquele sentimento de assistir um filme de terror e depois ficar com medo de ir no banheiro à noite. Culpa minha. É muito engraçado. Já era masoquista, a bichinha. Mas estava de se fazer, se fazer saudade. Ah, eu quero dormir, é comer. É, assim, com a cabeça coberta. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Marilene Santana, gratidão. Vamos ver outra aqui. Alfredi Rempel. Nos tempos, quando eu vivia uma fase muito atribulada, uma abelha, uma música, eu via aranhas o tempo todo, em todo lugar, principalmente à noite, o que seria isso? Olha, quando eu vivia, olha, quando eu vivia uma fase muito atribulada. Vem daí, né? Nossa, é. Porque, na verdade, o que a aranha faz? A gente sempre tem que ver o arquétipo, né, dos animais. A aranha, na verdade, ela não é uma coisa mala, vai limpar ali os insetos que vêm perturbar a vida da gente, na verdade. Então, as pessoas têm muito medo de aranha, porque ela tem aquela teia e você fica presa na teia da aranha, né? Então, se você já estava se sentindo atribulada, talvez você estava presa em alguma teia energética, uma emoção que estava te prendendo, sabe? Não sei se você está entendendo, mas existem pessoas que vivem presas em uma teia energética, eu vou falar sobre isso na segunda-feira, gente, tem um vídeo sobre isso. As pessoas vivem grudadas em uma teia energética, grudadas em uma emoção que não está fazendo bem para ela, em um pensamento que não está fazendo bem para ela, em uma crença que não está fazendo bem para ela, isso tudo te prende uma teia energética, né? Então, se a pessoa já está se sentindo atribulada, o que ela vai ver? Vai ver aranha, vai ver teias por todo lugar, né? Então, assim, eu acho que é aí que está a resposta. A gente tem que entender um pouquinho os arquétipos dos animais, né? Para entender o porquê que a gente vê eles. Mas isso tem tudo a ver para mim de você estar preso em uma teia emocional ou de pensamento, tá? Alguma coisa que te deixava ficar com medo, angustiado. É, tem sentido. E foi ensinado para ele também, né? Ter medo de aranha. Alguém deve ter ensinado isso na infância. Elfried Hamper, grata. Aí ele botou Era evangélica e tudo era pecado. Olha aí, ó. Coleguinha aí. É, amiguinho, eu entendo você. É. Gente, é terrível, né? É complicado aí. Eu entendo, gente. Eu entendo todo mundo que está na igreja. Eu entendo todos os evangélicos porque eu fui e fiquei mais de 22 anos nesse caminho. Eu era totalmente ativa na igreja. Eu era professora, eu era missionária. Viajei em outros países para trabalhar em missão. de igreja. Então, assim, eu entendo todo mundo, tá? Então, assim, eu sei o que vocês pensam, o que vocês sentem. Então, assim, eu passei por isso. É muito sofrimento. Eu nunca tive vivência nenhuma evangélica. Eu fui da igreja católica, né? Aí, quando eu fui desperta espiritualmente, eu comecei a ler livros da doutrina. Eu me encantei. aquilo ressoou na minha... Entrou, assim, na minha alma. Eu gostei. E não via mais sentido ir para a missa. A minha mãe, ela fica chateada. Ela disse, você cresceu na igreja católica. Foi criada, cresceu. mãe, mas eu não vejo mais sentido. É... Ela fica chateada quando eu falo. É um... senta, levanta, canta. Senta, canta, levanta. Só isso. Para mim, para mim é isso. Senta, canta, é só cantar, sentar. Aí não tem sentido. Eu gosto de, por exemplo, no centro espírita, se houve palestras, que ele vai te fazer, pensar alguma coisa. Mas não veio. Agora, essa experiência dos evangélicos eu não tive, mas eu já vi muita gente falando, assim como vocês, que era uma tortura, como é que pode gente? Sim, mas assim, eu sou grata por ter aprendido tudo isso. Foi um dos caminhos que me levaram para mais perto de Deus. Para mim, Deus era do jeito que eles tentavam para mim, mas para mim eu estava mais perto de Deus. Então assim, eu precisava ter sempre esse caminho de fé. Eu precisava. E a igreja evangélica foi esse caminho que me levou para mais próximo da fé. E assim, sou grata por toda a experiência, porque eu sei que foi, a Bíblia foi uma das ferramentas que me trouxe mais perto do meu coração, mas chegou um momento que eu descobri que a Bíblia não é tudo. E não é na Bíblia que eu vou encontrar todas as respostas. Que a resposta não está lá fora em nenhum lugar, mas está dentro de mim. Então foi aí que deu um estalo que eu despertei. Tem os princípios, os mandamentos, amar, perdoar, importar-se com o outro. Essa parte eu gosto eu gosto. Sim. Mas muita coisa ali é imposição, né? Bom, tudo ali é uma manipulação. Manipulação, é. As pessoas não entendem. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de estudar línguas diferentes. Então, eu não lia a Bíblia só no português, eu lia a Bíblia em inglês, eu lia em espanhol, eu lia em italiano, eu lia, tentei ler no grego, tentei ler no aramaico com a ajuda de amigos que também entendiam. Então, assim, eu vi a diferença de traduções, daí eu falei, ah, então aqui tem manipulação, né? Cada país com a sua língua ali vai manipular o povo com a sua língua. Então, é muita diferença, por exemplo, a tradução do aramaico para o português. Muita diferença. E foi aí que eu comecei a entender por que eu vou acreditar em tudo que está escrito aqui no português? Se a tradução está toda errada, né? E aí foi quando começou a cair as fichas. Nossa, essa Bíblia aqui que nós temos foi toda colocada juntinha para manipular as pessoas. então ali só tem informação que eles queriam que as pessoas tivessem, mas as principais, que é de onde a gente veio, né? O começo de tudo, isso não tem na Bíblia. Tem ali umas lendinhas ali, né? Que eles escrevem que a gente pode entender como lendinhas, mas como foi a verdade o nosso começo e como a gente veio, eles tiraram de lá. Por quê? Se tivesse na Bíblia, a gente ia saber que nós somos deuses. Né? Imagina. Por que essa diferença nas línguas, né? Se cada língua traduz de um jeito. tem o... O homem, o homem escreveu, o homem escreve de acordo com o seu interesse, de acordo com cada época, né? Isso, de acordo com a politicagem também do lugar, né? Também, né? Uhum. É. Mas nem todo mundo enxerga isso, minha irmã. Bom, aí as fichas foram caindo, né? Aí fica lá dormindo quem quer. É, as escolhas, as escolhas. Marilene Santana, eu conheço vários e já ouvi tanta atrocidade que só Deus. Acho que ela conhece várias pessoas, né? Que passaram, vários evangélicos, eu acho. Daniel Guerra, as cartas de Cristo têm as respostas. É, já ouvi alguns, alguns áudios, alguns vídeos que falam as cartas de Cristo. É muito interessante. agora me diga uma coisa, como é que você foi parar aí na Suíça? Conta pra gente, assim, porque... Eu sempre fui um espírito livre, né? Desde criança, eu sempre quis fugir de todos os lugares. Então, eu não sou uma pessoa que fica sempre em um lugar só. Eu sou aquela pessoa que não consigo nem deixar os móveis por mais de um mês num lugar, no mesmo lugar. Eu tô sempre mudando. Então, mudar de país pra mim também faz parte da minha vida. Então, eu saí muito nova do Brasil e eu fui pro Japão. Aí, no Japão, montei minha escola. Eu tinha a minha própria escola lá, que era pra escola e primária. Escola primária no Japão. E depois, lá no Japão, eu conheci o pai dos meus filhos. Então, foi... Ele é suíço, né? Ele é suíço. Por isso que eu vim parar na Suíça. Aí, me casei. Tive os meus filhos aqui na Suíça, né? Então, é por isso que eu vim pra cá. Né? Porque eu conheci o pai dos meus filhos. Porque tem criança, né? Desde criança, você já quer pensar eu quero morar nos Estados Unidos. Gente, eu nunca tive essa vontade de morar fora do meu país. Interessante, né? É, eu sempre... Eu nunca me senti brasileira por ter várias misturas. Então, assim, eu nunca consegui me identificar com um lugar só. Então, assim, eu falo, eu sou do mundo, eu me identifico em todos os lugares, né? Então, assim, aqui eu me sinto muito em casa, na Espanha eu me sinto muito em casa. Então, eu me sinto em casa em todos os lugares. E aí, eu entendi que a gente se sente em casa quando a gente se sente no nosso coração em casa, né? Eu sempre vou estar bem em todos os lugares. E isso é bem parte de mim mesmo. Se eu tô feliz com o meu coração, eu posso ficar em qualquer lugar que eu vou estar feliz. Sim, sim, é verdade. eu nunca quis ficar só no Brasil. Eu sempre soube que eu nasci pra explorar o mundo. E isso é uma coisa que eu sempre tive muito forte desde criança. Desde criança. E a Suíça, na verdade, até é um sonho de criança inconsciente, né? Então, eu não sei se minha mãe lembra disso, mas eu, quando eu era criancinha, eu assistia muito Heide, Heide e Peter, o Heide, né? No Brasil. Era um desenhinho animado e é na Suíça, a Heide e o Peter. E eu sempre falava assim, eu quero ir pra Suíça, eu quero ir pra Suíça. Minha mãe falava assim, ai, mas é muito longe. Ah, mas eu quero brincar na neve como a Heide e o Peter, né? Eu tinha três cotriões, minha mãe falava assim, não, criança, eu cocriava de vir morar na Suíça. Então, olha onde eu tô, né? Então, é tudo a gente que cocria, mesmo que a gente, de criança, a gente fala uma coisa, mas depois esquece, aquilo fica no coração, né? E a hora que a gente aumenta a frequência até aquele sonho, é quando ele acontece. Tô aqui. E eu sempre gostei de mato, de mato. Dia desse, a minha irmã, ela tá me mostrando um programa que tem aí no canal fechado, chamado Lar. Gente, os passarinhos entraram também agora, né? Passarinho, olha, saiu. Isso é alegria. É, eles adoram. Lar, as pessoas mostram as suas casas, seus lares. Gente, eu fiquei encantada com as, elas estão indo morar no mato, no mato mesmo, lá elas constroem as suas casas. Digo, olha aí, meu sonho de consumo desde criança é esse, eu gosto da simplicidade, eu gosto dos lugares, eu gosto da hortinha, entendeu? Esse é o meu, gosto dos animais, se eu pudesse, eu catava todos os animais e trazia aqui pra casa. Eu falei pra você que eu vi você, né? Morando no mato. Que não vai demorar muito. É, né? Ou que assim seja. E trabalhar, continuar com o meu canal, ajudando as pessoas. com certeza. E vai ter sua paz. Vejo muito você na rede, no meio da natureza. você tem uma casa com uma varandinha e você tem a sua redinha lá e eu vejo você na rede. Pronto. Tá cocriando aí meu futuro. Eu gosto de desanimar, levar meus livros que eu amo. Ai, que delícia. Que delícia. Se tiver internet, maravilha, porque eu vou continuar o trabalho. O seu trabalho. É. Eu amo isso aqui. Eu amo. Eu também amo. Mas eu sei que pra mim não vai demorar muito pra eu sair da internet. Eu já sei que isso aqui é um tempo contado pra mim. Já me avisaram. Eu tô preparando um monte de conteúdos porque eu sei que vai ser algo que vai ficar pra próxima geração. Mas eu sei que meu tempo na internet não vai ser muito longo. Logo, logo... Você vai trabalhar com pessoas mesmo? Pessoalmente? Com pessoas, né? As pessoas, na verdade, que vão precisar das minhas palavras, elas vão ser guiadas até mim, né? Mas não vão mais me encontrar na internet online. Mas não sei quando isso vai acontecer. Eu só sei que eu tenho um tempo limitado também. É. Eu acho que tá tudo programado, né? A gente já veio com essa programação. Até porque a gente... Eu, pelo menos, fui empurrada pra cá, né? Eu me... Eu me... Eu me disse o petão mesmo, assim. Tu esqueceu. O que tu veio fazer foi isso. Segue aqui, mulher. Segue aqui. E é bom escutar, né? Muito bom escutar. Eu escuto, eu converso, eu reclamo, eu choro. É isso. Eu sou... Tem que ser você, tem que ser transparente o tempo todo, né? É, eu sou. Eu acho que eu dou trabalho pro meu mentor, pros meus mentores, meus guias espirituais. Mas eu... Não tenho dúvida. Eles amam. É. Eu acho que sim também. Eu gosto da minha rebeldia. Ah, o meu mentor morre de rir comigo. Ele morre de rir comigo. Agora eu tô mais equilibrada, mas quando eu era desequilibradinha aí, vixe, eu dei muito trabalho pra ele. Os meus eu converso toda noite, quando eu vou dormir. Agora tem um cantinho ali que eu digo que é o cantinho da energia. Bota o meu tamburetezinho lá de vamos confabular agora nós aqui. Ah, que legal. É, o cantinho da energia. Deixa eu ver aqui. Mildred, eu tenho as cartas de Cristo e gostei muito. É, maravilhoso mesmo. Marilene Santana, uma vez uma evangélica me disse que os tímidos não eram de Deus. Nossa. As teorias, né? Nossa. As teorias de cada um. É, ninguém é de Deus porque todo mundo é Deus, né? A gente não tem como ser de Deus. Os tímidos não são. Os tímidos não são porque eles não gostam de conversar, eu acho. Midori Kiko Naga, tua mãe, desde novinha, já dizia que um dia iria morar na Suíça. É. Olha isso, né? E olha onde eu tô hoje. E eu é no mato, com as pessoas simples. Ah, eu me vejo, cara. Eu sinto isso. Sabe? Bem simplesinha. Ah, mas eu também. Eu vou voltar agora pro mato também. Já cansei. Tomara que o nosso mato seja próximo. Pra gente se visitar a pé, não precisa nem de carro, sabe? Aquela estrada assim de barro. Menina, mas logo, logo a gente vai estar fazendo aí viagens no tempo, assim, sabe? No seu lado, já estamos lá do outro lado do mundo. Os veículos já vão, já estão chegando, estão sendo fabricados. Ah, eu não quero. Eu quero. Eu te falei, né? Daquela visão que eu tive. Foi bizarro. Acho que foi uma projeção, né? Que eu me vi num castelo, uma roupa marrom, tipo franciscana. Falou, falou. Era um castelo que eu abri uma janela. A janela, eu nunca vi uma janela tão alta daquela na minha vida. E que quando eu abria, que eu olhava, eu via o mar. Como se o castelo estivesse no meio do mar. o diabo de mar. E eu disse pra você que você já teve uma vida sua aqui na Europa, né? Foi nesse dia, não foi? Foi, foi. Que foi essa vida aí, né? Essa projeção que eu tive. Nossa, eu fiquei tão feliz, assim. Aquela roupa, assim, marrom. Assim, uma paz. Mas eu tava sozinha nesse castelo. Não via nada. Só via essa parte mesmo. E você sempre esteve ligada com a espiritualidade também, até numa outra vida. Acredito que sim. Que é um amor muito grande por isso. Por esse trabalho. Ah, eu acredito. Demais. Sempre gostei. Sempre gostei. Ah, é lindo, né? Quando eu trabalhava no Centro dos Espíritos, eu frequentei dois, eu trabalhava na biblioteca. É o tempo todo. Ai, que delícia. Ah, eu também. Sempre quis trabalhar na biblioteca. Eu ficaria o dia inteiro lendo. Meu marido que sempre fala assim, nossa, todas as mulheres amam sair pra comprar sapato, bolsa, roupa. E você é a única mulher que quando vai sair só quer ir na livraria. Você só quer comprar livro. É verdade. Eu fico, às vezes, dois anos sem comprar nada pra mim. Mas livro eu não deixo de comprar. E eu tenho um apego muito grande. Eu tenho uma amiga que, nós duas, nós temos apego. Aí eu digo assim, me empresta um livro teu. Ela dá uma gargalhada. mas depois devolve. Não, a gente não gosta de emprestar livros. Eu tenho muito certeza. Eu beijo meus livros. Eu preciso ver. Aí a gente fica sorrindo, a gente. É muito legal. Eu sou apaixonada por livros. Meu Deus do céu. Eu também. Vamos falar um pouco de crenças limitantes. Tem aquelas pessoas que dizem que aquela questão de assim, pensa positivo, já imagina, já sente que tudo vai cocriar, né? Cocriação. Só que aquilo, por mais que tenha sentido, que tenha imaginado, que tenha, não acontece, não aconteceu, né? Ou então acontece tudo ao contrário. Seriam essas crenças limitantes que atrapalham ou o que mais que pode influir aí nessa não realização. O que as pessoas se esquecem é que nós somos formados por células. E é a nossa célula, o nosso DNA, que é o nosso blueprint, que é o que carrega todas as memórias. Não só dessa vida, mas como de outras vidas. A gente carrega já memórias de ancestrais, de todas as vidas que a gente, que o nosso grupo de alma tem, a gente carrega nas nossas células, né? Então, não adianta nada a pessoa ter lá um quadro de visualização, de querer comprar uma casa, um carro, de ter uma família perfeita, se as células dela, né, tá vibrando ali o contrário. Tá vibrando, ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ah, eu, como é que é, felicidade de pobre dura pouco. Isso aí são crenças que tá impregnada na célula da pessoa. Então, o nosso DNA é o que forma a nossa vida. É do nosso DNA que sai toda a vibração do nosso corpo e é isso que vai criar a vida das pessoas. Então, se ela não aprender a reprogramar a célula dela, a criar um novo DNA, não adianta que não vai acontecer mesmo. Porque nós podemos cocriar assim num piscar dos olhos, mas por que que não acontece? Porque a gente não vibra aquilo, né? A gente tem que chegar na frequência daquilo que a gente quer alcançar, porque se você já imaginou, se você acessou, já cristalizou em algum lugar. Mas por que que você não consegue alcançar? Porque a sua frequência não consegue chegar até lá. Porque você está vibrando uma outra crença. Então, sim, temos um monte de crenças limitantes que criam a vida que a gente não quer criar. Então, é necessário uma reprogramação. E a reprogramação do nosso DNA é muito importante. Através, não só pensamentos, mas através de pensamentos, os sentimentos, o físico e o espiritual. Então, é o alinhamento que vai fazer com que você alcance o que você quer. Aquela PNL é uma ferramenta para isso? Existem várias ferramentas. Existe também a hipnose, que é uma ferramenta. Existe também a técnica que eu criei, que é desprogramar a célula e reprogramar a célula, que é através de dizeres. É como se fosse uma oração. E você também conversar com as suas células todos os dias. É uma coisa que eu não saio da minha cama já há mais de sete anos sem conversar com a célula mãe. A célula mãe, ela se encontra no nosso coração. Porque o coração é o órgão, o primeiro órgão que foi criado. A gente não tinha nem o corpo, mas o coração batia já no útero de nossa mãe. Então, a célula mãe fica dentro do nosso coração. E eu me conecto com essa célula todos os dias de manhã. E peço para ela informar o meu corpo todo daquilo que eu quero que elas, a informação que elas recebam. Então, isso é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu ensino todo mundo a fazer isso. Pois eu, na minha santa ignorância, eu achava que era o contrato que eu trouxe. Eu digo, gente, eu quero rever meu contrato. Eu quero rever umas cláusulas porque eu já co-criei umas coisas e essas coisas nunca aconteceram. Eu quero rever meu contrato na mesa. Ah, vem para o contrato, traz o contrato. A gente tem contrato também, nós temos, só que nós podemos anular esse contrato na hora que a gente quer. A gente, a gente tem contrato que a gente fez às vezes até numa vida aí atrás e a gente carrega esse contrato ainda até hoje. Então, assim, são contratos que a gente consegue anular. Até contratos de alma. Às vezes tem uma pessoa que te persegue durante três vidas porque vocês têm um contrato ali, né? Então, a gente consegue cancelar esse contrato também. Mas é necessário a reprogramação do nosso DNA para isso. É necessário uma conversa, é necessário o perdão, é necessário a gratidão. Então, assim, é um conjunto de alinhamento para que tudo aconteça na nossa vida. Não é um passo de mágica, mas é o conhecimento do que você é. Quando a pessoa entende o que ela é, aí fica mais fácil. É trabalhoso, né? Você chegar nesse processo aí todinho, é trabalhoso. A gente nunca promete que é fácil, mas vale a pena. É verdade, é verdade. Entendi agora o negócio. Deixa eu ver aqui. Amélia Mota, eu gosto do mato também, leituras, vamos. Ó, Amélia, vamos junto. Vai eu, tu e Kevri já. Tem três para ir para o mato aqui. Marilene Santana, eu sou tímida. Já botou um bonequinho chorando, não, sorrindo. Como foi que disseram? Não é de Deus. Não é de Deus. Que nada, Marilene, né? Não é isso não, meu amor. Daniel Guerra, os mentores também são os mesmos que nos colocam em situações difíceis para nosso aprendizado. Eles são nós. É, nossa consciência, né? Falando com a gente mesmo. Acredito que sim. Eles estão aqui para nos auxiliar, né? O tempo todo. Eles que vão abrindo, às vezes, os caminhos para a gente quando a gente não enxerga. Exatamente. Amélia Mota, eu amo espiritualidade. Que bom. Marilene Santana, que lindo. Esse astral de vocês. Nós somos irmãs de alma. Somos. Amélia Mota, o aprendizado, as leituras, também. Marilene Santana, tenho o mesmo sonho que o seu, Rosa. Olha, mais uma para ir para o mato. Marilene, já tem quatro. Já tem quatro para entrar na nave. Melha Mota, meu filho de cinco anos diz assim, mamãe, eu quero um brinquedo e você compra seu livro. Ele já entendeu que eu gosto de livro. Ah, que lindo. Marilene Santana, KKK, eu morro de ciúme dos meus livros. Oxe, eu também, mulher. Pensei que fosse só eu e Luísa. Ei, gente, desapega. Aprende a desapega aí, viu? Olha, isso não tem nada a ver. Na próxima encarnação, eu não quero nenhum livro, mas nessa agora, não, não dá para desapegar, não. Eu amo meus livros. Meu Dredd, estou amando essa troca de conhecimentos. Obrigada, meu amor. Sabia que essa live com o Kéu ia ser uma delícia de fazer. Marilene Santana, pois é, eu não aceito esse tal contrato. Então, desfaça, vamos desfazer. Minha irmã, não é só o contrato que nós temos que desfazer. Não, minha irmã, é muita coisa. Delicador, eu amo meditação espiritual. Olha aí, meditação. É um outro caminho, né? Meditação, na verdade, é o início de tudo. É, é o início de tudo. Só que as pessoas têm muita dificuldade no início de fazer essa meditação, de sentar 30 minutos, né? Só com ela, porque é muito difícil você sentar com uma pessoa que você não conhece. Então, imagina, você vai sentar ali 30 minutos só com você. Você não sabe quem você é, então aquilo vai te incomodar, né? Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade, mas é a meditação que é o início de tudo. É o silêncio, né? É o aprender a escutar, cancelar os barulhos da nossa mente, ficar ali, ó, o dia inteiro trabalhando. Então, a meditação é muito importante. E, Kelly, deixa eu te falar, eu sou muito agitada, né, tu já me conhece um pouco. E até minha meditação é pedalando daqui pra trás. É a minha meditação. Eu pego minha bicicleta e vou pra praia. Aí eu vou ali olhando o mar, entendeu? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, eu mesmo brinco comigo. Essa é a minha meditação. O que é a meditação, na verdade? A meditação é o estar presente, é o observar. Então, assim, se você consegue, pedalando, observar seus pensamentos, não ficar perguntando de onde ele vem, mas, assim, só observar e você ser consciente de onde estão vindo esses pensamentos. Por que que você pensa o que você pensa? Por que que você sente o que você sente? Então, a meditação é o estar totalmente presente no agora, é não se distrair, né? Então, assim, existem, sim, várias maneiras de você meditar, pedalar, caminhar, é uma meditação também, mas o estar presente é o foco principal numa meditação, né? Eu já preciso do meu silêncio, eu preciso sentar, eu preciso estar na natureza, eu preciso me conectar com a natureza, né? Eu preciso desse silêncio. Porque eu já sou agitada de natureza com a minha mente, minha mente é muito agitada, então eu preciso, o silêncio, ele me acalma, ele me equilibra, né? Fazer crochê também, eu gosto. eu também gosto. Tricô, é, costurar, é uma coisa que eu sempre gostei, nossa, coisa assim, de fazer com as mãos, o artesanato faz muito bem, muito bem. A gente, a gente vem assim, eu acho que é o combo, né? Ele pega assim, vamos pegar aquelas rebeldes ali, vamos botar no combo aqui, aí elas vão trabalhar com as mãos, elas vão ter uma mentezinha acelerada, então a gente vai dar trabalhos manuais pra elas. É, as crianças criativas, elas são, não, hiperativas, elas são muito criativas, é por isso que elas são tão ativas, né? Então assim, é necessário sim, a gente dar trabalhos manuais pra essas crianças, elas precisam trabalhar o tato. Então assim, sempre me ajudou a fazer crochê, tricô, costurar, cortar cabelo, né? Na minha família sou eu que sou a cabeleireira. Então assim, eu nunca fiz curso nenhum, mas isso me faz bem, eles não precisam de cabeleireira, né? É uma coisa assim, é uma coisa que a gente tem, a gente tem o dom de usar nossas mãos, né? Quando somos muito ativos. Eu acho que é o momento do tato, e que a gente tem que se acalmar, porque o crochê tem que contar os pontos, senão tu se perde, né? Então é o momento da gente... Tem que estar presente, né? Exatamente, acalmar a aceleração do cérebro, porque é 24 horas, não é brinquedo não. É verdade. Será que tem alguém aqui também que foi hiperativa? Seria legal a gente escutar. Bora ver, gente, quem é aí que vai entrar na nossa nave pra voltar pro planeta? Viviane. Quem é aí que deixou a mamãe e o papai com o cabelo mais branco? Viviane Alves Ferreira. Quando criança eu pensava e as coisas aconteciam. Olha, que maravilha. Daniel Guerra, 18, 18. Frambones, 18, 18. Gente, eu não tenho essa percepção assim do horário, mas eu tenho das placas de carro. É terrível. Na hora que eu olho, 333-888 é assim. Frambones, olha, Daniel, falamos juntos. Sincronicidade é de vocês. Daniel, sincronicidade, meu avô. Kaká, kaká, kaká. Pra Boni. E Kunaga. Olha, sincronização, Daniel. Pois é. Eu não tenho... Quando eu trabalhava no interior, eu tinha uma amiga que ela olhava com o relógio e estava... Daniel Guerra, pai, me chamava de pé de rua. Olha. Só vivia na rua. Só vivia na rua. Era, Daniel, o que é que tu fazia na rua? É ativo também ele. Não conseguia ficar parado. A gente morava numa cidade, quando eu era pequena, lá no interior, eu tinha uns 12 anos. Tinha um rio, né? Rio Itapecuru. Caxias do Maranhão, o nome da cidade. E meu sonho era tomar banho naquele rio. E nesse tempo, tinha as lavadeiras, né? Elas iam em casa, pegava a roupa da gente e levava pra lavar. Aí meu sonho era ir com ela. Olha só como eu era. A minha diferença de idade pra minha irmã mais velha é 11 meses. Não é nem um ano. Nossa. Só que eu era agitada e ela calma. Aí eu dizia assim, Ana Lúcia, vamos pedir pra Dona Maria levar a gente pro Rio. Hoje é dia de lavar a roupa. Não, não vamos não, que mamãe vai brigar. Que brigar que nada, a gente vai escondido. Aí eu falava com ela, aí ela dizia, não, não vou levar você não. Que o Rio nessa época era muito caudaloso, parecia um mar, né? E a gente tinha 12 anos, 13, e ela ficava com medo. Aí ela dizia que não levava. Só que uma vez, eu dizia assim, eu era a mentora, Ana Lúcia, eu era a mentora quando eu era criança. Eu fui com ela escondida. Levei a minha irmã escondida. Gente, chegou lá, gente, quando eu olhei aquele Rio, eu não acreditei. E a gente tomando banho, a lavadeira, a dona Maria não sabia se lavava a roupa, se olhava pra gente. O maior trabalho. Eu não era a gente, minha irmã, não sei. Dá pra escrever um livro das... Das peraltices. Das peraltices. Ah, eu também, eu também. Apesar que no meu livro eu conto algumas peraltices minhas também, mas nem dá pra contar tudo, né, num livro só. Mas eu era a mentora, eu era a mentora. E ela tinha medo e eu não tinha medo. Falei, não, nós vamos. É. Eu dizia, nós vamos. Que coisa, né? Pisciano, não é? O pisciano é muito criativo. É. E vai puxando os outros pra correnteza também. É o Friede Rempel. Não sei nem se eu tô pronunciando direito. Desde cinco anos de idade, eu parava, olhava para o nada e me perguntava, eu, quem sou eu? Quem sou eu? Por uns minutos, eu ficava em transe. Sempre me achei diferente de todos da família. Bem-vinda. Bem-vinda. Sim, é isso mesmo. A esse grupo, né? Essas são as perguntas de crianças que já nascem despertas, que nascem para fazer uma diferença no mundo. Crianças que fazem esse tipo de pergunta de autoconhecimento são as crianças que vieram para fazer uma transformação, né? Então, bem-vindo ao grupo dos despertos. Eu não lembro se eu perguntava quem eu sou de onde eu vim, mas que toda vez que eu olhava para o céu, até agora adulta, eu olho para o céu, porque aqui tem um, como é uma ilha, tem um céu lindíssimo, né? Por do sol. Eu morro de chorar, me dá uma saudade, eu olho para cima, me dá uma angústia, um negócio, aí eu choro. Mas eu nunca perguntei, assim, de criança, de onde eu vim, não. Mas eu sinto essa saudade até hoje. Eu senti a saudade de liberdade. Eu sabia que o mundo que me apresentavam não era o mundo real. Eu sabia disso desde criança. Então, eu sempre queria fugir, porque eu falava assim, mas o mundo que eu conheço é o mundo de liberdade, não é isso aqui que estão me mostrando aqui no Planeta Terra. De criança, eu já falava assim. Então, assim, eu sabia que o mundo de onde eu vim, que é de um outro planeta, eu era muito livre. Então, eu tinha também essa saudade de liberdade. Sempre tive. É, minha filha, nós somos dez estrelas mesmo. Nós somos dez estrelas. Nós somos daqui. Não tenha dúvida. Convidei ela para ir com a gente. Nós somos todo mundo... Procura uma direção. Preciso saber o que fazer. Ah, vem com a gente. Entra aí. Entra aí na nave. Mas tu estás falando de propósito de vida, Elfriede. Procura uma direção. É de propósito de vida. É de propósito de vida. É de propósito de vida. É de direção. Ah, o meu é... Foi na pancada mesmo. Também... Daniel Guerra, ontem assisti Matrix e por um momento eu não reconheci meu quarto. Como se estivesse em outro lugar. Depois voltou ao normal. Bom, mas a gente está... Entrou na frequência, né? Entrou na frequência, né? Do filme, eu acho. Sabe quando eu fiz a minha cerimônia do Ayahuasca? Eu e meu esposo, a gente foi fazer. E a primeira coisa que eu vi foram os numerozinhos verdes caindo para todo lugar. Eu olhava para a minha mão, eu via numerozinho verde. Eu olhava para o colchão onde eu estava, eu via numerozinho verde. Eu falei, nossa, eu estou dentro da Matrix mesmo? Nossa, foi a primeira coisa que... Literalmente. Eu falei, todo mundo aqui é tudo numerozinho. Ai, foi tão engraçado. Foi bacana essa experiência. Deve ser uma experiência interessante, né? Eu ainda não recebi esse chamado, não. Ah, eu fui... Na verdade, a gente não pode fazer Ayahuasca por curiosidade, mas eu sou... Eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito curiosa. E aí foi eu e meu esposo, a gente ficou dois dias num retiro de Ayahuasca. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma experiência muito bacana, assim, totalmente diferente do que de tudo que eu já vi na minha vida, né? Eu já vi vídeos de pessoas depoimentos com experiências ruins, depoimentos com experiências lindíssimas, né? Porque diz que depende, assim, primeiro, você não pode ir por curiosidade, para chegar lá, para saber o que vai acontecer. É. Segundo, é... Onde está o seu coração? É onde está o seu coração. É. É isso que você vê, né? É, é isso que você vê. Você cai lá onde está o seu coração. Você se vê, na verdade, né? Você se vê. É, por isso que tem muitas pessoas... Bom, eu estava num grupo de 15 pessoas e tinha pessoas ali que se debatiam, né? Porque foram fazer, na verdade, o Ayahuasca para se livrar de coisas ruins, né? Que estavam acompanhando elas. Então, elas sofreram bastante nesses dois dias. Mas foi uma cura também, né? Porque as pessoas enxergam aquelas sombras que elas vão resistindo a vida inteira e conseguem trabalhar essas sombras, né? Numa cerimônia dessa. É. Na verdade, é uma cura mesmo. Sim. Mas também não é qualquer lugar que você pode ir, né? Tem que confiar. Você tem que confiar. Já vi também pessoas que não se deram muito bem, não, né? Ah, é. A melhor coisa é fazer com os pajé mesmo, né? Com os índios. É a melhor coisa. Tem um sonho de ir para a Amazonas para fazer a cerimônia do Ayahuasca. Porque diz que tem gente que está trazendo para a cidade, né? Está urbanizando o processo. Essa aí não dá, cara. É, porque isso é uma medicina, né? As pessoas não podem levar torto a direito. Tem que respeitar a natureza, né? Vibra a moda. Ela tem um propósito e não é uma modinha, né? Não é uma droga. Não é assim, ah, vamos se juntar ali para tomar uma cachaça. Não. Não. Isso é uma cura, né? É, exatamente. É. É um processo muito interessante. Deixa eu ver o que mais que nós vamos falar. Gente, façam perguntas para a minha convidada, por favor. Nossa, tem um monte de gente aqui que me conhece já de curso, são alunas. Acho que elas não têm mais nem perguntas. Viviane Alves, você sabe me dizer sobre paralisia do sonho. Paralisia do sono, né? Na verdade. É o que a gente conversou no começo, né? A paralisia do sono, na verdade, é quando você não faz uma projeção astral consciente, você está, na verdade, resistindo uma coisa, uma habilidade sua, e isso acaba criando um pouco de medo dentro de você que é inconsciente. Então, a paralisia do sono é como se, assim, você está fora, mas ao mesmo tempo acoplada no seu corpo e você não consegue se mexer, você sente uma falta de ar, às vezes as pessoas veem monstros, veem aquilo, na verdade, que está dentro dela, ela vê projetado lá fora, né? Então, a maioria das pessoas que estão dormindo ainda tem uns monstros dentro de si que precisam ser trabalhados. Então, na paralisia do sono, as pessoas veem isso tudo projetado lá fora, né? Mas é uma projeção astral incompleta, a paralisia do sono. Eu sempre falo assim, então, é legal as pessoas que têm a paralisia do sono estudar um pouco sobre projeção astral e tentar fazer a projeção astral consciente, né? de segunda-feira são os dias que eu falo sobre projeção astral no meu canal, toda segunda-feira. Eu te falei da experiência que eu tive quando eu fui ouvir uma frequência arquituriana e os arquiturianos apareceram na minha janela. Não! Não? Não! Um amigo meu passou uma frequência arquituriana lindíssima. Aí eu disse assim, é hoje, é hoje que eu vou ouvir. Aí eu botei meu fone de ouvido, me deitei, certamente eu dormi, né? E quando eu olhei, acho que já era de madrugada, eu olhei pra janela aqui do meu quarto, eu vi três cabeçudos. Nossa! Azuis, assim, um azul bem escuro, né? Aí tinha um na frente e dois do lado dele, como se eu estivesse aqui na frente e duas pessoas aqui atrás de mim, né? Ele sempre vende três. Pois é. Pois é. Aí tinha o da frente e os dois atrás, assim, dele. Aí quando eu tava aqui deitada que eu olhei pra janela e disse, meu Deus, esses arquiturianos tão aí. Aí o da frente, minha irmã, abriu os braços assim, como se fosse me abraçar. Minha irmã, quando ele abriu esses braços, eu arranquei esses fones de ouvido do ouvido com mais de mil. Sério? Eu te juro, eu de meu Deus, ele vai entrar no meu quarto. Eu arranquei dinheiro. Arranquei, peguei meu lençol e... Você não foi abraçar ele também, Rosa? Eu fiquei com medo com o primeiro contato, minha irmã. Eu não sabia que ele ia aparecer assim. Olha, é que eu não te contei, mas a energização que eu fiz com você hoje foi com os arquiturianos, porque eu trabalho com eles. Está vendo? Você tem dois abraços. Eu digo que eu sou da família deles. Eu gosto que a gente trabalha com cura, eu acho que eu tenho esse link com eles. Mas eu fiquei com medo, porque, mas você sabe aquela coisa assim, minha filha, reencontramos você. Aí eu, meu Deus, aí eu puxei assim, peguei o lençol, aí fiquei ali quietinha. Aí uma amiga minha disse assim, Rose, quando a pessoa tem medo, eles respeitam, eles não voltam logo. Eles dão tempo, eles respeitam a pessoa. Aí toda noite eu fico, gente, me perdoa, porque foi a primeira vez, né? né? É, eles voltam, eles voltam. Isso é. Mas a frequência é bonita, eu vou te passar pra tu ver. Que lindo, que lindo. Eu trabalho com eles, eu fiz o curso de cura arquituriana. Ai, que lindo, gente. Mas olha, contando aqui pro povo que tá assistindo a gente, foi de imediato, e ela não me disse o que ia fazer. Eu contei o problema que eu tava sentindo, aí ela disse, Rose, dorme, descansa, não sei o quê. Aí eu peguei e fui descansar, botei aqui o vídeo dela que eu tava ouvindo, foi descansar, me deitei assim de lado numa posição fetal. Quando eu senti uma energia muito grande nas minhas costas, assim, eu senti a força da energia nas minhas costas, bem na minha coluna, que eu tava com problema de coluna. Eu digo, até que eu tava, que eu não tô mais sentindo nada, não vou mentir. Aí, primeiro foi essa, essa energia muito forte que eu senti, e de imediato eu senti como se tivesse gelando a minha coluna todinha até aqui na minha nuca. Quando aconteceu a segunda, essa segunda fase da de gelar, meu pensamento foi certinho na Kelly, eu digo, foi Kelly. Foi Kelly, Kelly tá trabalhando a energia aqui na minha coluna. E junto com os arquitorianos. Olha, ai, gratidão, pratica isso. Eu não estou sentindo mais nada. E a minha consulta está marcada pro dia 12. Olha. Engraçado. É. Eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Eu tô mais sentindo nada. Ah, fui curada pelos arquitorianos. Quem são esses, minha filha? Tô sentindo mais nada. São os médicos siderais. É. Nada, nada, nada. Eu não estava conseguindo nem andar direito. Olha isso. Estava travando. Eu estava travando. Ai, eu fico feliz. Fico feliz. Eu que fico muito mais de ter me dito isso. Eu sabia que era tu. Eu sabia que tinha sido tu. Agora a equipe, eu não sabia, né? Agora tu tá vencendo. Obrigada, gratidão. Deixa eu ver aqui. Viviane Alves Ferreira, obrigada. Viviane, quando criança à noite eu via muitas coisas. O que me marcou foi ver o... R2. O R2 XPO, robozinho do Guerra nas Estrelas. Nossa. Isso aí ficou impregnado acho que nas suas memórias. Sabia que ela assistia muito, né? Eu não assistia essa Guerra nas Estrelas, não. E vamos falar agora que tem muita gente que acredita que ser feliz, pra ser feliz, aquela história, ah, eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso, eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho, quando eu casar, quando eu tiver um filho. Sempre tem um ser, quando, né? E a gente que estuda, a gente sabe que o caminho da felicidade ela não está fora de nós, não está nos bens materiais, na junção de bens materiais. O caminho está... É o caminho de estar por lá de dentro, a felicidade está dentro de nós. Seria isso? Ou o que tu tens a dizer a respeito dessa... dessa afirmativa? Que o caminho pra felicidade não está pra gente buscar as coisas fora de nós. As pessoas que ainda não conseguiram fazer o caminho de volta pro seu coração, sempre vão procurar por um caminho porque vão se sentir incompletas. E elas, por estarem fora do seu coração, elas vão achar que é lá fora que tá as respostas. Mas, o que as pessoas precisam entender é que nós somos o próprio caminho pra felicidade. Somos nós. Nós caminhando pelo próprio caminho somos a própria felicidade. E que não necessitamos alcançar nada lá fora pra sermos felizes porque nós já somos completos. Nós já temos tudo o que precisamos. E quando a gente desperta, a gente sabe que tudo o que temos aqui fora é simplesmente uma criação do nosso interior. É uma projeção do nosso coração. Então, é uma consequência do que já somos. a pessoa que fala eu preciso casar, eu preciso ter isso pra ser feliz é porque tá totalmente afastada do coração dela. Não sabe quem é a essência. Ela não sabe a sua base. Então, ela sempre vai procurar lá fora. Toda a resposta está dentro de nós. Da mesma forma que todas as dimensões estão dentro de nós. A quinta dimensão não é um lugar que a gente vai alcançar. A quinta dimensão está dentro de nós temos que simplesmente acessar. E quando a gente tem a certeza que nós somos o próprio caminho e a própria felicidade, é aí que nós vamos alcançar o nível de consciência de quinta dimensão que é puro amor. E quem é puro amor não necessita de nada lá fora pra ser feliz. Quem é o puro amor simplesmente se doa, se multiplica. É a própria felicidade. Né? Então, a resposta está no se reencontrar. Voltar pra casa do pai que é o seu coração. Esse é o caminho. É pra isso que você nasceu. Pra você fazer o caminho de volta. Porque fazendo o caminho de volta você vai elevar a sua frequência e é aí que você vai ajudar o planeta Terra a elevar a frequência e ajudar o planeta Terra a transitar pra quinta dimensão. É o seu caminho. Não é outra coisa a não ser o seu caminho de volta pro seu coração. Todos nós nascemos pra fazer esse caminho de volta. É o recordar quem somos. Né? Então, isso que é muito lindo saber que você é o próprio amor e a própria felicidade. Não é necessário de nada lá fora. Tá tudo dentro. Né? Eu fiz uma live com um rapaz ele tá até vestido de é Homem-Aranha? Acho que é Homem-Aranha. Ah, eu vi essa live. A América. Vigilive, né? Ele falou que ele recebeu uma proposta de uma empresa porque ele tem uma empresa de detalização e ele tinha nesse dia ele tinha um trabalho pra ir fazer no hospital visitar crianças com câncer. E surgiu essa proposta de trabalho pra ele ir detetizar. Aí ele ficou meu Deus ele disse assim não eu vou abrir mão do dinheiro que eu vou ganhar e vou fazer a felicidade das crianças no hospital. Que é exatamente isso que tu tá falando. A felicidade ela não tá na coisa nas coisas. Ele foi fazer uma criança feliz e isso é a riqueza maior. Ele disse Rose eu não faço questão do dinheiro isso me faz bem e eu sei que eu tô fazendo bem a uma pessoa uma criança. Então é gente só sabe quem passa não é? É muito bom é uma energia gostosa vale muito mais do que é dinheiro isso. A maior riqueza que alguém pode ter é a paz e a paz é algo que poucas pessoas conseguem alcançar e a paz a gente só consegue alcançar quando a gente volta pro nosso coração. E aí que o medo é banido da nossa vida porque o medo tira a nossa paz o medo é o contrário do amor ele te afasta do amor do seu coração. Então é somente a paz que vai ser a riqueza na sua vida e quem tem paz quem é rico no coração as coisas fluem na vida você sempre vai ter o bastante nunca vai faltar nada. Agora a pessoa que vive com medo na falta com aquela tristeza com aquela angústia sempre vai faltar algo na vida dela ela sempre vai querer buscar lá fora algo que ela não consegue encontrar dentro né? Então essa é a maior riqueza. O medo fragiliza a gente fragiliza e demonstra que tu perdeste a fé porque quem tem fé não tem medo quem tem fé não tem medo Quem é amor não consegue ter medo né? Essa é a verdade. Se a pessoa tem medo é porque está totalmente afastada do amor não sabe o que é amor. Exatamente. Marilene Santana você pode falar quem é enforcado na paralisia todas as vezes ou me enforcam ou me mordem no pescoço. Quem é enforcado Tá. Isso também isso são arquétipos como eu falei pra você quando você tem a paralisia do sono você vai ver lá fora aquilo que você tem dentro é uma projeção do que você tem dentro de você, tá? Então quando você sempre tem a sensação de que você está sendo enforcada é porque na sua vida você se sente sufocado na sua vida você se sente presa a algo que não te pertence a uma emoção a uma crença a uma pessoa a um trabalho ao dinheiro você se sente sufocada você não consegue ser livre então quando você está ali entre sair do corpo e ir no corpo acoplado você vai ver tudo aquilo que te assusta na sua vida que te faz mal é uma projeção é uma projeção de você mesmo né? Então preste atenção aonde que você está se sufocando na sua vida quem é que está te prendendo ninguém pode te prender a não ser você mesmo Perfeito é isso mesmo Muito bem Daniel Daniel Guerra gente a live de vocês está maravilhosa mas vou ter que sair agora para um atendimento gratidão vocês arrasam Gratidão meu querido Obrigada Obrigada pela presença meu amor futuramente brevemente né Daniel não é futuramente não é brevemente eu vou fazer uma live com ele Na terça-feira a gente está junto aí né Dan para fazer uma live rapidinho de energização para o mundo Ah eu amei aquela que vocês fizeram o Daniel e a era a astróloga Ah a Sabrina sim sim a astróloga Muito boa Muito boa Muito boa mesmo Gente mais alguma pergunta vamos encerrando porque na Suíça já são que horas Aqui está todo mundo já dormindo são 15 para as 11 Olha aí 1 hora e 41 minutos de live Uau Gente obrigada por vocês estarem com a gente Alguém tem perguntas mais para a gente ir terminando e encerrando porque nossa amiga precisa Não não se preocupem comigo Precisa Eu sou corujão agora estou eu não sei A gente dorme cedo aqui em casa a gente tem o costume de 10 horas já está todo mundo dormindo Olha aí gente Mas hoje é um dia especial É Está-se uma delícia a nossa live Verdade Se ninguém tiver mais alguma pergunta deixa eu ver se ainda tem mais alguma pergunta no nosso roteiro aqui Ah sim Nessas tuas projeções em relação à transação planetária tu já encontrou algum mestre algum ser em falasse nesse momento que a gente está passando? Sim muitas vezes foi o que mais me ajudou de 2019 para cá foram os encontros que eu tive com os meus mestres e até foi exatamente em uma dessas projeções que o meu mentor revelou o seu nome e se mostrou para mim em uma das minhas das projeções mas desde 2019 as projeções astrais mudaram elas começaram a mudar começaram a ser mais trabalhos do que visitas porque antes eu por exemplo se eu tinha vontade de meditar em uma praia eu ia lá dormir fazer o meu corpo dormir e ia meditar em uma praia em corpo astral aí depois de 2019 eu fui eu era pegada pelos mentores e levada para fazer um trabalho então aí eles se apresentavam para mim e me explicavam a situação de tudo que está acontecendo no planeta Terra então eu sempre fui avisada da situação atual nunca tive nenhuma dúvida e nenhum medo peraí que a minha câmera desligou deixa eu só trocar aqui rapidinho já estou de volta pronto voltei é que a câmera minha webcam acabou a bateria aqui eu acho que é bateria porque ela desliga de vez em quando já ligou a gente eu acho que a gente está sendo recrutado para muitos trabalhos né e mais ainda agora com os tu ouviu o que eu disse? sim sim eu acho que mais ainda agora daqui para frente né com certeza muitas coisas vão acontecer sim com certeza e tem acho que muitos trabalhadores da luz assim eles estão se encontrando em projeção astral mas muitos não se lembram né porque por exemplo no meu grupo de projeção astral nós somos sempre 12 12 pessoas que a gente sempre se encontra né então muita gente está sendo pego e guiado numa projeção astral mas não lembram do que está acontecendo né do que fazem eu sei que tem dias que eu acordo quebrada digo ou me pegaram e me bateram ou eu estou carregando coisa pesada lá em cima né ou então me levaram para o palco agora eu vou dar uma surra nela aí que ela está muito tem dia que eu acorde cansada é igual quando essa projeção astral que eu vou contar agora na segunda-feira da teia energética que eu vi e eu tive que trabalhar a noite inteira cortando teia energética a noite inteira e eu acordei tão cansada e eu acordei assim porque eu tinha que apertar sempre um botão em uma máquina e eu acordei com meu braço doendo de trabalhar a noite inteira porque o nosso corpo astral também tem as células né o primeiro acontece no perispírito depois no físico então a gente sente tudo e meu braço direito doía de tanto ficar apertando um botão para cortar uma teia energética é incrível eu acordo é doída é como se tivesse levado uma surra de pau mesmo entendeu não é cansada é como se tivesse você fica lutando eu acho que mas eu sou tão magrinha para lutar estou me colocando no grupo errado eu sou magrinha não dá para lutar não Armida Silva Zurich seja bem-vinda Marlene Santana meu maior medo é de espíritos mas você é um espírito não é é porque não se conhece é porque não se conhece porque se você soubesse o que você é você é um espírito então como é que você tem medo de seres que são igual a você né nós estamos gente estamos mas nós somos espíritos pessoas que têm medo de espírito são pessoas que estão muito ligadas à matéria ao corpo acreditam que são isso que vê no espelho são essas pessoas que têm medo de espírito tá mas quando entenderem em uma projeção astral que você é espírito que você se vê como espírito você não tem mais medo né Marlene Santana está acontecendo isso comigo ah deve estar acordando cansada também Marlene Santana você é um espírito Marlene Santana mas não tenho coragem de resolver envolve a minha vida pessoal gratidão a vocês vocês são demais Marlene tu tem que marcar uma conversa tu contigo mesmo bora conversar aquilo é na meditação faz uma meditação né é o autoconhecimento te ajuda bastante com isso o autoconhecimento tá precisando aí dessa DR entre tu e tu mesmo é verdade essa live tá muito engraçada dei muita risada hoje mas é assim que a gente aprende né gente a gente tem que rir mesmo tem que rir o mundo aí tá muito sério as pessoas esqueceram de ser feliz e dar risada né vamos rir um pouquinho mais e a gente tem que tratar esses assuntos também assim né na leveza na leveza na leveza mesmo gente pois eu tô aqui pensando no horário da minha convidada né ela não pode amanhecer o dia aqui conversando com a gente amanhã é domingo a gente marcou a tua live não tem mais pergunta não tem outra pergunta não tem mais gratidão vocês são demais já falando de muito a não ser que tu queira falar um pouco do mundo intraterreno né que tô forte acho que isso a gente pode deixar pra um outro dia né porque assim eu acho que todos os ensinamentos que eu tô recebendo desde 2019 é no mundo intraterreno né então assim eu estou me recordando já de lugares que eu sou levada sempre então eles sempre me levam pro mesmo lugar pra ensinamentos ensinamentos de DNA de atualizações que eles estão fazendo de maquininhas que estamos recebendo no corpo pra nos ajudar né então isso tudo é no mundo intraterreno que eu tenho a sensação de que é no Brasil né então tu és uma cientista tu és uma cientista sim sim não é sim esse é o meu propósito de alma sim eu mexo com o DNA das pessoas eu acho que eu trabalho lá com alguma caverna quebrando pedras por isso que você acorda toda dolorida eu trabalho com a a minha alma o meu grupo de almas né 144 personalidades que tem no meu grupo de alma todos eles trabalham com a transmutação de energia com o DNA com a atualização de DNA e transmutação de energia do campo vibracional das pessoas né então quando eu estou projetando eu também trabalho com isso né que maravilha é parabéns pelo seu trabalho obrigada é uma lindeza meu trabalho eu amo é uma lindeza mesmo Eveline Andrade boa noite Rose Keurin live maravilhosa obrigada Eveline Frambones live maravilhosa não me canso de escutar a Keurin é realmente por isso que eu durmo ouvindo a Keurin eu durmo ouvindo a Keurin hoje eu vou ouvir o vídeo da Keurin muito bom a gente aprende muito gente são muitos conhecimentos é muita informação que a gente tem que ter né é verdade e tudo devagarzinho assim e as informações que eu repasso nos meus vídeos não são de leituras que eu tenho são de experiências que eu trago da projeção astral então assim vem direto de mentores de mestres e eu repasso para as pessoas né é bem diferente do que está escrito em livros às vezes eu queria ter essa 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 orientação assim direta de um mentor mas eu acho que eu ainda não tenho acho que você tem só precisa lembrar né eu sei que você tem Eveline Andrade gostaria de fazer uma pergunta Kébrin terias uma dica para controlar as viagens astrais pois eu não consigo controlar simplesmente acontecem comigo desde criança controlar mas você quer controlar por que suas projeções astrais você diz fazer de forma consciente é isso porque para fazer de forma consciente a gente precisa ter um preparo físico precisa ter um preparo mental e emocional então é por isso que eu falo assim não tente fazer uma projeção astral simplesmente por curiosidade mas existe um preparo até do seu físico o que você vai comer o que você não vai comer mais né o que você tem que pensar antes de dormir as coisas são todos os preparos para a projeção astral por exemplo quando você sabe que você quer projetar e que você vai projetar você desliga televisão e celular duas horas antes de ir para a cama a gente desliga todos os eletrônicos né então assim eu jamais durmo com o meu celular do lado da minha cama para não atrapalhar porque as ondas que um celular transmite para o nosso campo vibracional isso interfere no nosso nas informações então nunca durmo com o celular perto de mim eu deixo aqui embaixo e durmo lá em cima né então assim foi uma coisa que eu aprendi duas horas antes de dormir eu me desconecto de todas as os eletrônicos né de notícias do que eu vejo do que eu escuto então é assim que eu controlo as minhas projeções astrais se eu não faço isso aí a minha projeção fica toda descontrolada ou eu não me lembro ou eu caio em lugares que eu não quero cair né então depende muito do que você vibra antes de você ir para a cama tá peraí que o seu microfone está desligado Rose ah é o que você estava falando aí eu a motinha passou a motinha tinha passado Marilene Santana aquela motinha chatinha é mas eu vejo muitos espíritos Marilene Marilene você precisa então trabalhar a sua mediunidade tá você não vê espíritos por acaso você vê porque eles precisam da sua ajuda você é uma médium tá por isso que você vê verdade Reveline Andrade isso de fazer de forma de forma consciente isso então essa é a dica que eu dou para você duas horas antes de ir para a cama você beba bastante água tá e se desligue de todos os eletrônicos televisão rádio qualquer coisa até vídeos que você quer ver no youtube não faça isso duas horas antes de dormir se você quer projetar tá e porque todas as ondas eletrônicas vão atrapalhar o seu campo vibracional e te prende no seu corpo ou te prende em algum lugar tá isso é como se fosse assim interferências que estão vindo no seu campo vibracional e no seu corpo astral isso aqui solta muita onda que você não vê e isso interfere no seu campo tá então se você quer projetar existe os preparos antes de dormir tá ah entendi entendi agora vocês são lindas por dentro e por fora são seus olhos amorosos é só quem tem os olhos amorosos consegue ver muito obrigado gente vamos encerrando que minha convidada linda precisa descansar deixe suas considerações finais quero aí pra gente ir encerrando bom eu fiquei muito feliz de estar aqui foi muito divertido estar com vocês eu dei tanta risada minha alma pulando de alegria o tempo todo eu senti a energia de vocês senti a energia de cada um que esteve aqui que comentou até os que não comentaram que eu sei que também teve bastante gente que entrou aqui que não comentou que eu senti a energia de vocês o que eu posso passar pra vocês é que nós estamos passando por uma transição muito importante do planeta terra e o planeta terra perde por mais espiritualidade perde por por mais amor incondicional e o que vai ajudar vocês a gente e o planeta terra é o amor incondicional e como é que a gente consegue fazer isso através do autoconhecimento então foque muito no seu coração somente no seu coração um livro ajuda ajuda mas só vai ajudar se você ler e colocar em prática pra que você consiga voltar pro seu coração um curso também vai te ajudar sim mas só se você colocar em prática mas procure o autoconhecimento procure saber o que você é não quem é você quem é você acho que você já vai te dar um monte de títulos que não te pertence mas o que você é de onde você vem quem é a sua base você é puro amor e entenda isso então a mensagem que eu queria passar é para que você seja aquilo que você veio fazer o que você verdadeiramente é tirar as capas os títulos tirar todas aquelas aquelas crenças limitantes que você vem recebendo desde criança para que você possa se libertar ser uma pessoa livre é uma pessoa sem medo né e como é que você pode ser uma pessoa livre se você não conseguiu ainda encontrar o caminho para o seu coração então essa é a minha mensagem que você faça o caminho de volta para a casa do pai que a casa do pai é o seu coração é isso linda linda mensagem linda mensagem aí de final de live gente eu vou como é de costume de eu finalizar nossas lives com uma mensagem eu vou ler uma mensagem que eu trouxe curtinha para a gente refletir ela é do livro de Richard Barr chama-se O Dom de Voar então essa mensagem ela diz assim abre aspas podemos oferecer um presente mas não podemos obrigar ninguém a aceitá-lo fecha aspas então reflitam sobre essa mensagem e que ela que ela faça uma transformação aí dentro de cada um de vocês eu quero dizer também que eu sempre deixo embaixo do vídeo sempre fica a descrição da live que é um resuminho do que a gente conversou aqui hoje né deixo também os contatos do convidado vou deixar o link né o link do canal da Kelly Instagram da Kelly os lugares onde o curso dela são ofertados e todas as informações necessárias para vocês eu vou repassar também na descrição da live gratidão e às vezes a pessoa pergunta ah eu quero falar com o convidado eu quero não gente calma vai ter a descrição sempre tem a descrição exatamente para isso para vocês irem falar diretamente com eles com os convidados e é isso que a gente quer né a gente fica dois dias para mandar alguma mensagem para conhecer o trabalho então vamos lá Marilene Santana gratidão nós aqui agradecemos Midori Kiko Naga gratidão pela live muito divertida obrigada mãe gratidão querida mais uma vez pela presença amo sua filha vamos compartilhar sua filha de vez em quando nas nossas lives aqui minha irmã de nave minha irmã de nave jogaram a gente aqui nesse planeta muita gratidão mesmo obrigada cada um de vocês eu gosto de fazer a chamada aqui das pessoas gratidão Maria Santos Frambones Marilene Santana gratidão Janete Lima Midori Kiko Naga olha eu falei mais rápido agora estou aprendendo Arminda já estou Arminda Silva Mildred gratidão gratidão Meri Cardoso gratidão Daniel Guerra Elfriede Rempel gratidão querida desculpa se eu não soube pronunciar teu nome direito deixa eu ver quem mais Amélia Mota gratidão Amélia Viviane Alves Ferreira gratidão pela presença meu povo lindo e foram esses muito feliz com a presença de cada Eveline Andrade minha querida amiga e foram esses os presentes na nossa live que eu agradeço de coração beijo no coração de cada um de vocês quero meu amor a gente se encontra de novo aí vou assistir vou assistir essa sua live que você vai falar sobre qual é o tema que tu vai fazer segunda-feira segunda-feira é sempre projeção astral e eu vou estar falando sobre a teia energética que nós criamos a teia energética exatamente e amanhã e amanhã domingo é sempre sobre não amanhã não vai ser com Daniel porque ele estava de férias né mas eu entrei na série agora de seres estelares e amanhã eu estarei falando sobre a minha raça que é a raça dos lirianos então pra quem quiser descobrir que raça é eu vou começar uma série agora falando um pouquinho de cada raça amanhã é sobre a minha raça ah eu quero saber a minha quero saber então a gente vai começar agora será que eu sou a Titoriana uh vamos ver então a gente vai nessa série todo domingo eu vou falar de algum ser estelar as características dele né então vai ser mais fácil pra vocês se reencontrarem nas raças de vocês ah que bom vou assistir vou assistir sim pois um beijo beijo no coração de cada um de vocês até a próxima vou encerrar nossa transição duas horas de live maravilha fico feliz por mim seria três, quatro por mim não tem adoro adoro começar adoro adoro Obrigada.